Bem-vindíssima Elisa Lucinda, que brevemente só para apresentar, poetisa, jornalista, cantora, atriz brasileira. Ela foi premiada com o Troféu Raça Negra em 2010 e na sua oitava edição na categoria de teatro. Também foi premiada no cinema com o filme A Última Estação, de Márcia Cury, na qual protagonizou a personagem Cissa. A estreia do filme foi no Festival de Brasília, de 2012. Bom, além de conhecida pelos seus inúmeros espetáculos, recitais, empresas, teatros, escolas de todo o Brasil, a Lucinda tem atuado também em telenovelas na Rede Globo, o caso de Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Insensato Coração e, mais recentemente, em Tempo de Amar. Ela hoje está em cartaz lá no CCBB com o espetáculo L.O. Musical. Acho que a maior parte de vocês já conhece, mas eu tinha que fazer essa parte protocolar, dizer seja bem-vinda. A gente quer muito te ouvir. São os nossos aprendizes da SP Escola de Teatro, de vários cursos. A atuação, humor, dramaturgia, direção, cenografia e figurino, técnicas de palco, iluminação e sonoplastia. Estou certo? Então, eu não falei com nenhum. Graças a Deus que eu fui contando no dedo. Porque se deixa de falar, eu já pensou se eu deixo de falar a atuação? Então, seja bem-vinda. A gente queria começar ouvindo de você um pouco, para além desse protocolar da trajetória, como é que você vê a sua história, em que momento você está, e o que você tem pensado sobre ser artista neste país hoje. Vamos lá. Muito boa tarde. Eu acho assim, acho uma sorte ser artista neste país, porque o negócio aperta, o negócio emaranha, o negócio espeta, e a gente, na verdade, essa é a nossa matéria, o papel da arte, o papel de nós somos tradutores, 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 tradução que a gente faz. Tradução. Eu vi aquele casal, parará, então eu faço uma cena no palco, é uma tradução do que eu vi. Uma tradução. Eu chamo assim, inclusive os poetas, nós somos todos tradutores. e esse ofício de olhar a vida, de retratar a vida, de compreender a vida, de produzir pensamento para o nosso tempo, é muito espinhoso. Espinhoso e é um lugar mesmo, ele é naturalmente à esquerda, eu acho. Ele é um lugar que pensa o coletivo, que porta com o outro. É muito difícil ser ator, eu acho, sem compaixão. Eu acho muito difícil. Pode ser mais que é um autor ruim, porque é a compaixão que faz a parada, sabe? Que podia ser aquele bandido, aquele... Não pode fazer um personagem criticando o personagem. Eu lembro que uma vez a primeira, uma peça que eu fiz profissional e que a atriz, ai, que vontade de falar o nome dela, mas não posso, que negócio é de ética, mas essa atriz, me enrolei, ela fazia uma puta, mas com tanto preconceito que a puta ficava uma puta virgem, uma coisa estranha. Entende? E ficava... Você não acreditava naquela puta. Ela também não, ela queria consertar a puta. E isso aparecia. Isso aparecia. Então, eu acho que é uma sorte, porque tudo está desmoronando e a gente tem experiência em funcionar na crise. A gente tem experiência em funcionar em lugar desconfortável. A gente tem experiência de pensar na guerra. A gente faz música, faz poesia, faz cena da dor. Então, a gente acaba tendo mais estofo numa hora dessa. O que aconteceu? tentaram nos calar, vivem tentando nos calar, e aí o escândalo virou o paraíso do Tuiuti, mostrando para o mundo inteiro o presidente de vampiro. Ninguém pode deter isso. Quem pode deter a arte? Ninguém. Ninguém. E é impressionante. Eu fico feliz de fazer essa aula aqui, essa conversa com vocês, para que se saiba que poucas, nessa máquina capitalista, poucas profissões podem escolher o que vão dizer. Nós podemos. Nós podemos. E é muito importante que no palco eu sei de que lado está aquele ator. Pela escolha do texto dele, eu me recuso. Não quero passar. Já pensou passar o ano? Eu lembro que o ano retrasado me chamaram para fazer uma peça que eu tinha que falar assim, para, Kadhafi. Sai, Kadhafi. Para com isso. Não posso. Fica nem bem para mim. Eu passar. Imagine. Você está entendendo? É preciso que você saiba. Eu estou falando isso porque eu não gostava da história toda, mas eu quero dizer que a gente saiba desse nosso poder de ser sujeito no nosso trabalho, de botar em cena no que a gente quer. Sabe? Um lugar de ator não é um lugar passivo, eu acho. É um lugar de ação, um lugar yang, um lugar... não fique esperando o convite, não. Roubada. Tenha o seu projeto. Visionário. Seja... ousado no sonho. O Arthur fala quero estar acordado no sonho e conduzir meu sonho como homem desperto. Sabe? Tudo que a gente vê hoje foi sonhado antes. Houve os ousados. e agora é a nossa vez. É assim. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, é com tantas coisas, estou vivendo um luto. Perdi meu pai há dez dias, um homem, uma referência, a raiz da minha palavra. E que me ensinou a estar aqui, a estar em qualquer lugar sem bagagem, sabe? Sem ter que... Meu pai falava pode perder tudo, minha filha, numa alfândega do mundo, mas está tudo aqui, está tudo aqui, sujeito inteiro, poderoso, produzindo pensamento, produzindo, provocando. Então, provocando no sentido de provocar pensamento. O tempo inteiro eu espalho isso para a minha vida. Então, quando eu estava me arrumando para cá, eu, com tristeza e com tudo, fiquei gripada. Ontem não fiz a peça, pela primeira vez na minha vida eu tive um testado para não fazer a peça. Achei incrível. esse momento mesmo. E esse, agora eu estou saindo, é o primeiro trabalho que depois de que eu perdi meu pai, é assim, hashtag alfandade não tem idade, sabe? Então, mas eu estava me arrumando e pensando, aí botei esse brinco e botei um verde e um vermelho e pensando, como é difícil a gente se libertar das pequenas coisas. Bobagem, eu estou falando que eu queria botar um, eu procurei o par desse, não achei, achei que o verde estava bom, combina com o vestido e pensei que a gente usa muito pouco as nossas digitais. Como a gente tem que afirmar o nosso risco no mundo, eu adoro olhar para trás e ver o desenho da minha carreira, o desenho que eu fiz com a ajuda de muita gente, mas com muitas escolhas minhas. Então, usar, abusar das nossas digitais no sentido assim, só tem eu de Elisa Lucinda nesse mundão de, meu Deus, assim como só tem o Hugo, assim como só tem você, como é seu nome? Diana. Essa Diana, isso é bom que, olha, honrar, essa Diana é única, honrar as nossas digitais e nosso único lugar no mundo resolve até a questão do ciúme. Quando eu compreendi isso, eu nunca fui muito cimento, mas quando eu, negócio de amor, mas quando eu compreendi isso, eu falei, olha que legal, por exemplo, a pessoa está comigo, aí não está mais, ou a pessoa está comigo, mas ficou com outra. Tudo bem, mas assim, ficar com outra não me ameaça, porque se a pessoa quiser eu, só tem eu mesmo, entendeu? Não tenho, entendeu? Então não tem para, na verdade, não há uma concorrência, sabe? Exatamente, você fez com ela o que você faz comigo, não. não fez, não tem como, são outros encaixos, ninguém falava, eu repetia aquele giro da língua, não existe, sabe? É uma coisa, é preciso que a gente ande, na verdade o ciúme é muita infantilidade, nossa, seja um outro assunto, é uma tentativa louca também da humanidade que nunca foi fiel, inventou a fidelidade, não consegue cumprir, todo mundo que eu conheço já botou chifra, já levou chifra, eu não entendo, mas é epidêmico, ou é mesmo natural de ser humano, sabe? E é incrível, quando eu era criança, era assim, numa sociedade super, lá no subúrbio do Espírito Santo, eu ouvia, mãe falava, seu Inácio tem duas famílias, era comum, um homem que não comia, olhava para o seu Inácio, quem? e meu desse homem come alguém e seu Inácio tinha duas famílias, sabe? Então, a humanidade fica fingindo que não vê e fica repetindo, a gente repete clichês. quando a gente não usa nossa identidade única no mundo, quem sou eu, o que eu penso no meio desse pensamentão todo, a gente se achar aí no meio, sabe? Então, quando a gente é... Eu me perdi, ia falar um negócio interessante, é... É que aqui dentro é muito animado. É o seguinte, não ia falar... O que eu estava falando antes? Pois é, quando você... Não, assim, dentro dos pensamentos, a gente repete um monte de pensamento que a gente não pensa. Um dia, eu estava em frente a um... Estava... Estão filmando? Está filmando, gravando, está passando a internet ao vivo para o mundo inteiro. Não vou mudar de história. Mas... Não, mas eu quero dizer que eu acho, eu fico muito chateada quando eu vejo uma pessoa maconheira que fez, sabe? toda moderninha e tarará tratando mal ao seu filho, sabe? Careta com o filho. Honra essa maconha, eu falo. Sabe? Fizeram uma revolução. Fizeram uma revolução e não deu em nada. Sabe? Eu não gosto quando vejo uma menina nova hoje falando, eu tenho que ir para casa, meu namorado não gosta que eu chegue depois dele. Espera aí, minha filha, eu lutei a besta para você jogar no... Entendeu? Nadou, nadei, nadei para você morrer na praia. Então, tem uma caretice que a gente tem que sempre estar ligada para poder não ficar repetindo os chavões que a gente mesmo criticava. Eu me lembro de uma cena, me lembro de uma cena muito comum que as pessoas falam, você fala, você perdoaria uma traição? Ai, não. Sabe? Quebra o cristal, né? Perde a confiança. E é mentira, já perdoa. Eu já perdoei chifre. Não é possível ter sido só eu. Entende? Claro. Como é que os casamentos não seguem sem perdão do chifre? Tem um perdão só para chifre. Entendeu? E aí a gente fica acreditando nesse... A gente acredita quando está falando sabendo que... Eu vejo as pessoas e falam, ai, Elisa, não, eu me perdoe. Aí você vê o chifre. Então eu acho que a gente tem que ficar vigilante. Vigilante. Sabe? Na nossa... Eu gosto de ter uma coerência assim na minha onda, sabe? Tem coisas que não ficariam bem para mim, pela minha história. Sabe? E... O que eu falei de provocação? Ai, já posso parar? Já respondi tudo? Você está respondendo. Não estou precisando nem perguntar. Ai, que bom. É você que fala. É que eu não consigo parar porque muitas coisas meem na minha cabeça, mas assim, é que eu quero, é que eu acho uma oportunidade isso aqui. A palavra, o jogo, o nosso jogo social é da palavra. Palavras são cartas. Quem tem mais palavras ou quem mais sabe jogar com as cartas que tem, ganha o jogo, leva o jogo. É um jogo de palavras. E é impressionante como a gente pode usá-las o tempo inteiro. Eu faço esgrima com ela. Eu tenho fama. Cuidado que ela fala o que ela pensa. Eu adoro. Adoro essa fama. Cuidado que ela fala o que ela quer. Era esse o meu plano? Era esse. Todo plano era para fazer o que eu quisesse. sabe? Então, a palavra é fundamental. E com a palavra do nó. Queria que vocês soubessem desse poder e se aprimorassem na vida. Não tem ator ou profissional de arte sem uma vida onde a arte pulse. É o cara que não fecha o escritório, mas não fecha mesmo. Sabe? E aí, você está ouvindo a música em casa, você fala, essa é a música da minha cena. porque é assim. É assim. Sabe? Então, a palavra é uma... é muito poderosa. Com ela, eu me defendo do nó, criou realidades. Por exemplo, como desativar um treinamento de telemarketing? A pessoa liga para você com intimidade. Aí fala, aí eu tenho saídas escatológicas, porque ninguém está preparado para sair da escatológica. A humanidade tem problema com o negócio de... Tudo que é sexo e que é função de fazer cocô, xixi, a gente esconde. Todo mundo se comporta como se ninguém peidasse. Eu até conheci uma pessoa que peidava, mas era pobre. A pessoa sabe. Por isso que é essa loucura que as pessoas concluem. Então, e aí é muito doido. uma sociedade tem um crime do peido, uma sociedade totalmente impedida de falar cu e todo mundo com prisão de ventre. É muito doido. Nem na propaganda fala. Já viu? Ninguém fala que está com intestino preso e está com prisão de ventre. A moça parece uma moça bonitinha falando, agora tudo está funcionando muito bem. Passam mais setas gráficas. Parece um trânsito. Ninguém fala o que é, como tudo está funcionando muito bem. O que, minha filha? Entende? Não pode falar. Então, esse é o assunto que desconcerta todo mundo. Bom, então, por exemplo, se eu estou em casa, a pessoa me... Eu posso ter em qualquer lugar. A palavra cria realidade. A mulher fala, Alô, Elisa, aqui é Valéria. Valéria Vieira. Não conheço. É sobre o segurozinho da porta. Você quer fazer um sei lá um plano de saúde? Aí quer te vender sábado de manhã. Aí eu falo, Valéria, eu estou fazendo cocô. E agora eu vou precisar da outra mão. Ela desliga. Ela desliga porque ela não foi treinada para isso. Se você falar que você tem plano, ela não vai desligar. Ela está preparada para tudo. Menos para isso. Ou então, você fala assim, aham, do plano, né? Você ligou para Afonso, sua filha da puta. Piranha. Enfim, você viaja. Aí parece uma mulher ciumenta, que está com ciúme da Valéria, que inventa um Afonso. Enfim. E aí ela desliga, ninguém quer essa doida. E tem uma outra coisa também, que você pode virar o jogo, tudo com a palavra. Tudo com a palavra. Por exemplo, a moça me ligou, a gerente do... do... meu banco. Ela disse, Elisa, é que eu sou subgerente, nem sabia que eu tinha... Subgerente, eu queria falar, dar uma palavrinha com você, eu falei, tudo bem, faz um segurozinho com a gente. eu falei, poxa, querida, eu não quero fazer... Um seguro, Elisa, 165 por mês, sai no xixi, sai, você nem vai nem sentir. Eu falei, não, querida, eu não quero... Mas, Elisa, por favor, seria tão bom você fazer... Eu falei, meu bem, eu não estou interessado em... Mas, Elisa, pelo amor de Deus, é uma questão de vida ou morte até meio dia, eu tenho que bater essa meta, eu preciso, por favor, para você... aí eu dei uma pausa, pausa, fala, a pausa cheia. Então, eu dei a pausa, a pausa é fundamental, da moldura. Então, eu parei, falei assim, poxa, Bet, agora eu que estou preocupada com você, se é uma questão de vida ou morte, quem está precisando de um seguro, urgente, é você. Uma boa brincadeira, é uma invenção. assim, isso, a gente tem que estar todo o tempo preparado e também para acessar o outro. As minhas relações com o mundo são pessoais, todas. Pessoais. Eu converso com o cara, sei o nome do taxista que me trouxe, não posso entrar no táxi sem saber o nome do cara que está me levando, é o mínimo. E sempre me dou bem, sem querer, não faço isso para isso, mas eu sempre, meu Deus, esqueci o... a bolsa no carro do José, sei tudo do cara. Entende? E isso, essa relação com a vida tem que ser pessoal. E sempre a palavra ali, fazendo, indo, é uma pá, vai naquele lugar. Teve um dia que o cara pegou, jogou minha mala, pá, para poder pesar. Aí eu vi o plaquinha dele, eu falei, está chateado, Júlio? Aí ele falou assim, aí ele falou assim, não, estou chateado, não, assim, eu falei, não, não é possível, você está magoado com alguma coisa, porque ninguém vai jogar uma mala que não pertence a ele, com tanta violência, assim, chegou a doer, porque tem livro aí, doeu o meu coração, meu livro está aí. Aí ele falou assim, não, não pode ser seu jeito, deve ter mil, seu patrão ia ficar até chateado, se eu soubesse que ia ser o jeito, não pode ser, não, você não é assim, você está chateado, eu conheço gente. Aí ele falou, pô, é minha mãe, minha mãe é foda, é minha mãe, confessou tudo, corta, um dia eu estou nesse aeroporto no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, e botei minhas coisas em cima do carrinho, inclusive meu laptop, e aí peguei o táxi, o táxi botou as coisas dentro do carro, quando eu chego na minha casa, eu desculpo que o laptop ficou em cima do carrinho, no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no saguão, sem mãe, aí eu falei, não acreditei, falei, motorista, voltamos, quando eu cheguei, estava o Júlio com o meu laptop, sabia que você ia voltar e tal, ficou meu amigo, acessei o Júlio, acessei o Júlio, entende, porque a gente, tem gente, eu conheço muita gente, que toma cafezinho naquele boteco, perto do trabalho, e o cara serve, o cara sabe o tamanho do seu café, o jeito que você gosta, o cara não sabe o nome do cara que serve, não é possível, não é possível, e nós estamos com a faca e o queijo, nós que trabalhamos com arte, para mexer nesse negócio, está muito grave o estado do mundo, sem a importância do outro, é muito grave o que está acontecendo, eu soube da morte do meu pai, de manhã, pegando o avião, em Congonha, seis horas, cinco horas da manhã, eu estava no aeroporto, eu ia, porque ele tinha sido internado, minha irmã falou, Lisa, papai morreu, e foi um choque, porque ele estava bem, foi internado de noite, e foi uma loideira, eu comecei a chorar no aeroporto, não gritava, mas eu estava, eu fiquei, num desamparo, abriu-se um foço, e aí eu queria um olhar, para eu poder falar, me dá um abraço, ninguém me olhou, ninguém me olhou, um homem estava do meu lado, entre o discreto e a indiferença, com o jornal aberto, ele na cabeça dele está respeitando, eu estou desesperada, tem um constrangimento da emoção, há um constrangimento, como se aquilo pegasse, nós temos que atuar, incansavelmente, não tem descanso, mas não é ruim, é para mim, eu me divirto, mesmo na dor, eu estou sabendo, que a coisa é essa, a onda é essa, o molho é esse, o que faz a diferença, o que pode fazer, a diferença nesse mundo, bom, eu estou dizendo tudo isso, para dizer que, não me sinto assim, para mim não foi em vão, a manobra que eu fiz para estar aqui, e eu vou falar como é que foi, eu sou do Espírito Santo, eu sou uma criança lá, e meu pai, um advogado, um negão que fez a diferença na família, mudou tudo, trouxe, fez uma família de intelectuais, o cara arrebentou a boca do balão mesmo, ele e minha mãe, uma parceria incrível, e se formou em advogado, em direito, já com cinco filhos, enfim, deu nó em pigo d'água, mas, na minha casa, tinha Monteiro Lobato, tinha palavra, ele cantava, minha mãe cantava, tinha arte, a gente não ia ao teatro, que era uma coisa que não tinha lá no subúrbio, não tinha o teatro da igreja, mas era uma vida muito rica, com a palavra, eu aprendi português com ele, um homem professor de latim, sabia etimologia, e era uma delícia, muito bem humorado, então eu falava assim, ai, nesse verão eu sou, ele falava, eu ouvi, porque soar é de som, e soar é de transpiração, você não esquecia mais, a paixão que eu tenho por análise sintática vem dele, o terror das escolas, análise sintática, não, uma oração subordinada a outra, o verbo é o senhor da ação, é lindo, é filosófico, oração principal, escolhê-la ali, saber quais orações, isso depois vai dar para a gente o entendimento do texto, que é uma debilidade, é uma debilidade da nossa profissão, uma vergonha, o que eu tenho visto, é uma vergonha, meus amigos, os teatros, acho que nem aquele ator acredita naquilo, outro dia eu vi uma peça, o cara entrou de pijama, pijama que a camareira acabou de passar, entrou com aquele vinco, falando, não consigo dormir, ninguém amassou o pijama, ninguém quer combinar comigo, que isso aqui é um pacto, eu entrei no teatro, e eu quero acreditar naquela porra, naquela insônia, concordo, acreditando, naquele vinco me quebra, entende? E isso, esse cuidado, essa, 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 essa não compreensão do que está falando, essa falta de inteligência cênica me apavora, então aconteceu isso, eu queria ser atriz nessa casa, eu vivia falando, quando eu comecei a ter dez anos, assim, nove, comecei a falar que eu queria ser atriz, que criança fala isso mesmo, mas eu gostava de falar poesia na escola, então minha mãe me botou para estudar declamação, viu que eu gostava de falar poesia na escola, e viu, dar-se aula de declamação, e eu fui, a professora me escolheu para ser o alter ego dela, olhou para mim, falei, será que eu vou estudar de declamação? Ela falou, eu não dou declamação, eu dou interpretação teatral da poesia, eu gostei, eu gostei da palavra teatral ali, muito obrigada, torci para ver se você estava ligado na deixa. E eu me antecipei, já servia o copo antes. Claro, eu vi. Jogo de cena. Incrível, quem te dirigiu? Alto direção. Eu sabia. E aí, eu queria, aí me botou para estudar declamação, a professora pegou e me aplicou. Baudelé, Fernando Pessoa, mulher, pirou, fiz uma experiência, sou uma experiência, sou fruto de uma experiência. Uma experiência comigo. Eu não sabia, eu fiquei de 11 a 17 anos, falando, eu não escrevia poesia, eu só falava poesia dos outros, a gente se apresentava no teatro, duas vezes por mês, duas vezes por ano, em julho e em dezembro, com o recital das alunas. As pessoas iam para ser aluna dela, porque, não sabe tocar piano, não sabe dançar balé, vai pelo menos falar uma poesia, negócio da classe média da época. E outros que eram tímidas, problemas fonodiológicos, que não tinha fonodiologia, e eu, porque eu gostava de poesia, e eu acabei ficando na parada. Então, eu falava poesia, eu aprendi a falar o poema do José Régio, do Fernando Pessoa, com 12 anos de idade. Minha mãe ficou apavorada. Minha filha se põe muito pesada, se fosse uma menina desse tamanho, e eu gostava de falar. E aí, o que acontece? O poema me acompanha em todas as minhas revoluções. Ele, olha que doideira, que serventia que tem uma arte. Me acompanha desde 11, 12 anos de idade. Vou falar a ele. Cântico Negro. Vem por aqui. Dizem-me alguns com os olhos doces, seguros, de que seria bom que os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho com os olhos laços. Ah, nos meus olhos, ironias e cansaços. E cruzo os braços e nunca vou por aí. Porque minha glória é esta. Criar desumanidade. Não acompanhar ninguém. Porque eu vivo com o mesmo sem vontade que eu rasguei o ventre da minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se o que eu busco saber nenhum de vós respondes. Por que me repetir? Vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoer aos ventos, arrastar os pés sangrentos como farrapos aí por aí. Se vim ao mundo foi só para deflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. E como, pois, serei vós que me dareis machadas, as ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós e vós a mais do que é fácil. Eu amo longe os abismos, as miragens, os desertos e de tendes estradas, tendes tetos, tendes regras, tratados, pátrias, filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto sangue, espuma e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui, porque eu prefiro, porque a minha vida é um vendaval que se soltou, é um átomo a mais que se animou, é uma onda que se levantou, não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. E aí, eu vou dizer uma coisa, para fazer isso, o que eu acho que não precisa? Vou fazer esse interlace entre a minha carreira e o que eu acho. Assim, não precisa essa concentração, gente, essa concentração chata da escola. Eu tenho uns alunos que eu dou aula de poesia falada, eu tenho mais um, vou falar o poema, Elisa, você está com essa perna aberta por quê? É para ficar no eixo. Eu acho estranho uma pessoa conversando assim, a não ser que tenha sido bem, mas assim, eu acho estranho, e quando faz assim, espera aí que eu vou começar, ele faz assim, parece que a alma vai toda ali, aí vem aqui. Eu falo, não, pelo amor de Deus, concentra, não. Não concentra. Concentrada estou eu, estamos concentrados, concentrada agora, chega alguém aqui, eu saio correndo, nos ameaçam, eu estou concentrada. eu estou concentrada, sei que o Hugo está aqui, que a Diana está aqui, você está entendendo? Eu estou ligada. Estou concentrada. Não preciso virar um fantasma para concentrar. E fica muito especial. Sabe? E aí, eu não sei se negócio, dá para falar o poema tirando de tripé. O tripé me atrapalhou totalmente. É ruim, hein? O tripé não se mexe, quem se mexe sou eu? Como é que ele vai? Sabe? É eu, sem mim, que não pode acontecer o teatro. Sabe? Sem o sujeito, sem o ator, sem o... o cara. Eu estava, faço uma peça há 16 anos, que eu parei de falar mal da rotina, e estava num palquinho baixo, assim, me apresentando num Sesc no interior de São Paulo, e eu conheço, começo a peça tomando banho nua numa banheira, banho de luz. E aí, eu estou sentada, fazendo essa cena, há muitos anos faço a peça, eu estou vendo, na época tinha uns seis anos, só uns oito, vendo um cara que chegou no teatro desavisado, sentou na frente, quando ele se deu conta, ele veio assim, tipo, a legenda, ela está pelada, né? Aí eu falei, eu estou tomando banho, estou vendo o cara, eu falei, não é possível, monólogo, aí ele está, aí ele... Aí tem hora que ele vai assim, eu falei, não estou acreditando que esse cara está levantando, sabe? Aí veio, vindo, só que o palco era mais baixo ainda, veio, botou o pé no palco, quando ele botou o pé no palco, eu falei, não, você está maluco, seu espaço da ficção, seu doido, que perigo! Eu falei a mais pura verdade, mas é bacana, tem que nomear, nós estamos aqui para isso, e era o que me protegia dele, criei uma linha, aí ele saiu, eu falei, que perigo, adorei, que perigo! E aí, ele saiu sem graça, voltou a sentar, o segurança vem, mas ele já estava sentado, agora ensaiando a Adélia Prado, lá no teatro que reinaugurou, o Laura Alvim, a gente estava ensaiando, uma peça difícil, não difícil, mas estava ali, foi uma adaptação que a gente fez da obra dela, e eu estava ali conseguindo um lugar bacana, na minha interpretação, a diretora na plateia, e aí, estava meio ainda terminando a obra no teatro, entrou um cara no meio, ô Valdir, você me passa aquele fio lá? Me deu uma raiva, aí eu levantei e falei assim, Jonathan, e fui para beijar ele, aí ele falou assim, o que é isso? Eu falei, você não é o ator que viria de São Paulo para fazer o Johnny? Ele falou assim, não, eu sou o eletricista, não, você não é o eletricista, não, o eletricista não ia entrar no palco assim, no meio do ensaio, você é o ator, não sou não, é? Ele falou, não, não, Valdir, e ficou desesperado, aí eu falei, aí Giovanna, minha diretora, falou, também pensei que era ele, olha, tudo é palavra, gente, chamou um homem doido, aí eu falei, você deu sorte, que não é a cena que eu matava ele? Enfim, nunca mais aconteceu, porque isso já vira uma cultura, todo mundo foi, deve ter sido, não reclamei no teatro, foi o suficiente, a lição, desse poder nosso de atuação e tudo. Então, assim, sobre estar concentrado, como eu faço isso desde criança, eu falo poesia desde criança, para mim é uma coisa, eu me sinto super confortável, e foi aqui que nasceu meu teatro, porque aí minha professora falou assim, você gosta de teatro, sua mãe falou que você gosta de teatro, poesia é teatro, o teatro nasceu com a poesia, você quer ver? Vou falar um poema para você, aí falou, Irene no céu, do Bandeira, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor, imagine a Irene entrando no céu, dá licença, meu branco, e São Pedro Bonachão, pode entrar, Irene, você não precisa pedir licença, só isso o poema, são cinco linhas, ela falou, quantos personagens tem? É eu, Dom Pedro, quantos personagens tem? Hein? Estão com medo de errar, não vou dar nota, ah, três, quem? Pedro, Irene, e quem? Deus? Deus foi, não sabia que ele estava nesse poema, Irene, narrador, poeta que está contando a história, tem cenário? Tem, tem céu, que a Irene chega, o lugar que ele está observando ela, pode chamar, parece um lugar dentro de casa, já vai embora? Vou te esperar, então, eu fiquei impressionada, eu não sabia que aquilo era teatro, e é, vocês estão muito órfãos, eu estou dizendo isso, arriscando, porque eu não conheço vocês, mas, em geral, estamos órfãos da poesia, na escola de teatro, não tem, haja visto, se eu estiver sendo injusto aqui, eu peço perdão, mas, haja visto, a quantidade de Shakespeare que vai para o palco, que a gente fica apavorado, apavorado, inclusive, eu vi um Hamlet, que, a mãe, ela, não, a Hamlet, não, é um, o meu Deus, é tipo, que a mãe, enquanto ele está casado com a mãe, até descobrir que ela é mãe, eles ficam, os atores ficam cheios de escrúpulos, aí não tem o choque, entende? Ninguém liga, quando a mãe, ninguém ligou, ninguém também trepou, ninguém beijou, ninguém nada, você está entendendo? Eles leram, porque o fato de você ler a peça até o final, não é para você entregar para o público, não, já fica o garoto, sou a mãe, sou a mãe, bom, desculpa, você entende? Entrega, nós lemos, então, a minha professora de poesia, que me ensinou, não conta o final, você não pode começar, dizendo, amanheci triste, aí, termina, começa assim, amanheci triste, termina, até chegar o sol, sei lá, aí já começa assim, amanheci triste, já leu até o sol, aí já está com a cara do sol, mas antes, e outra coisa, aí me ensinou, eu acho que vocês devem beber na poesia, a poesia é teatrim, são pequenas peças, tem legenda, tem legenda, e por causa de uma má interpretação, a gente fica equivocado nela, tinha uma professora que falava um poema do Casimiro de Abreu, chamado Deus, professora na escola, e eu morria de medo do poema, morria de medo, ela falava, eu me lembro, eu me lembro, era pequeno, mar bramia, e eu ficava, meu Deus do céu, e ela falava assim, e minha mãe, aí eu disse a minha mãe naquele momento, que dura orquestra, que furor insano, mãe, o que pode haver? Mais forte que o céu, mais forte que o oceano, aí minha mãe, a sorrida, olhou para o céu e disse, é um ser que nós não vemos, maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus, eu tinha o horror, minha professora começava, eu começava a ficar com medo, e aí, mais tarde, eu fui convidada, obrigada, fui convidada, para dar uma oficina em Casimiro de Abreu, achei que eu deveria, falar um poema do Casimiro, aí, meu irmão, ai, gente, Deus, não, aquele poema não, não quero não, mas resolvi lê-lo, agora, descobri que era um poema doce, e que a professora não seguia a legenda, que diz, eu me lembro, eu me lembro, era pequeno, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma, para o céu sereno, e eu disse a minha mãe, naquele momento, naquele instante, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o mar, mais forte do que o oceano, minha mãe, a sorrir, olhou para o céu e disse, é um ser que nós não vemos, maior do que o mar, que nós tememos, mais forte do que o tufão, meu filho, é Deus. É outro poema. Minha mãe, a sorrir. E as pessoas falam, eu canso de ver atores falando assim, então, ele disse pausadamente, onde você vai? Desculpe, eu não entendi, qual parte que você não entendeu? a gente foi muito travado na expressão na escola. Tem gente que fala, esqueceu um poema, esqueceu uma frase na frente dos coleguinhas, foi humilhado, essa pedagogia violenta. e muita gente tem problemas, eu dou aula de expressão, com a poesia, e é uma doideira, meu trabalho é só trazer a pessoa para ser o que ela é. Meu trabalho é fazê-la lembrar quem ela é. A pessoa chega lá, olha, eu vim fazer aula que eu sou muito seca. Eu falei, fala isso não, ainda mais uma moça falando isso, chato. Olha as informações que você traz de você, tudo bem, sou seca, chato. Não pega bem. Você é o arauto de você, ainda traz péssimas notícias de cara. E aí ela disse, não, é que todo mundo fala, mas não acredito assim nas pessoas, não. E fui, 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 fui uma menina que tinha um poço de lágrima dentro, sabe? E que aí tem muita gente que tem um sorriso colado na hora do incômodo, para não incomodar papai e mamãe, para ser a boazinha. Eu tive uma aluna policial, e ela ficava assim, eu falava, mas seu nome Laura, você veio fazer o curso, porque eu gosto. Aí eu falei, mas vocês só sabem falar rindo, é, e todo mundo, ela é assim, ela fala rindo, professora. eu falei, mas é mesmo? Não é possível? Aí ela escolheu um poema, que era um poema que falava, não sei como é que é o poema, mas assim, sei lá, desmancharam a bananeira, aquelas poemas de memória de infância, acabaram com a casa, levaram o piano, só ficou essa saudade de agora. Era um poema de tristeza. Ela acaba assim, derrubaram a bananeira, eu falei, bem desqueçadismo, garota. E, e não sei o que, levaram o piano, e eu falei, mas você está rindo, eu não consigo, eu falei, não é possível, não é possível. aí ela falou assim, não sei se porque eu tenho um sorriso bonito, quem falou? Aí ela falou assim, não acha não? Eu falei, não, eu acho que você mostra o dente. Seu sorriso, não tem sorriso dentro não, eu estou desconfiada desse seu sorriso. Ela falou, mas você soa assim, eu falei, você tem mãe? Eu falei, tenho. E você falou, vai morrer, eu duvido que você vai rir. Aí ela falou assim, eu falei, deixa eu te propor um exercício, fale com tristeza, como se sua mãe estivesse morrendo. Derrubaram a bananeira, eu quero, é um exercício que eu estou te propondo. Mas eu não consigo, eu falei, por favor, eu estou te pedindo, tenta, depois você vai voltar, sorri, eu deixo. Aí ela falou, está bem. Aí ela, desmancharou, eu falei, desmancharou, e não parou, chorou umas duas horas. Ela falou, o que é isso? Ela nem sabia que tinha tanto choro debaixo daquele sorriso. Vocês podem se inscrever? ali, quem quiser, estou brincando. Propaganda que ela faz. Mas é isso não. Mas é isso, é que você, meu trabalho é isso, eu não digo, se algum aluno fala assim, Elisa, onde que eu ponho a mão? Eu falo, não me pergunte o negócio dele. E eu não aceito o diretor que me diga onde eu ponho a mão. Meu trabalho, eu sou uma atriz criadora. pode não, Elisa, não fica bem para lá, ele está dirigindo, mas não vai dizer, não, isso não, eu não sou, para mim não serve. Entende? É mesmo porque o que faz a poesia ou o texto ficar novo é o frescor. Eu estava trabalhando, agora, tinha uma atriz na peça que falou para mim assim, Elisa, que contracena comigo, queria que você me avisasse quando você foi improvisar. Eu falei, o pessoal também não me avisa que não. Improviso, a gente avisa, gente. Aí, um dia foi, aí tem umas atrizes, eu sou a mais velha do elenco, enfim, aí, um dia, a atriz mais nova, eu estou entrando em cena com esse cabelo, que é um cabelo de um filme, é um aplique, e eu gostei, botei na minha personagem, mas ele não era assim, não. Aí eu botei, e fiquei fazendo um mês com ele, aí um dia eu falei assim, hoje eu não vou fazer que você aplique, não, quero nada da minha cabeça. Fiz com o meu cabelo mesmo. Quando eu estou entrando em cena, na coxia, que é a hora que tem que ter coragem para entrar, todo ator tem que ter, a minha coleguinha, por pura ingenuidade, falou assim, tirou aquele cabelo, era muito mais bonito. Eu olhei e falei assim, derrubando a coleguinha, me aguarde. E entrei. Entrei em cena. Entrei em cena, e ela ficou assim, de lá, da coxia. Me pedindo, pelo amor de com medo, eu sei cruel, mas eu não ia ser cruel, eu ia ser didática. E aí, o que aconteceu? Quando acabou, não fiz nada. Acabou a peça, ela falou assim, Elisa, desculpa, eu falei, você não dimensionou, eu não dimensionei, é que eu realmente gosto daquele cabelo, e não sei o que. Eu falei, mas não fala assim na hora, não, a pessoa está entrando em cena, essa roupa não está boa, tadinha da atriz. Aí falei isso para ela, ela falou, ai, então tá, você me perdoou? Perdoei, mas você vai pagar a prenda. Amanhã, quando? Eu falei, amanhã. No outro dia, estamos na coxia, que é um filme, a coxia é um filme, eu falei, Aina, está preparada para texto novo hoje? e ela, ai, qual é? Eu falei, vai saber em cena. Aí, aí veio a outra atriz, que saiu, é, não pode, não pode, está no contrato, que não pode criar texto sem falar com o diretor. Sabia? Aí eu falei assim, está onde? No contrato, você não leu? Eu falei, não. Você não leu o contrato? Eu falei, não. Você fez o que? Eu falei, eu confiei. Eu gosto muito do meu diretor, adoro ele. O Banco do Brasil trabalha com esse padrão de... Eu achei que era só assinar. Aí ela falou assim, nossa, e agora, o que você vai fazer? Você mesmo assim vai inventar? Eu falei assim, vou quebrar o contrato. E aí, não dou a mínima para isso, enfim, tudo bem, estamos lá. Aí fiquei nessa cena, fomos para a cena. A cena comigo, ela era o seguinte, ela me beija e eu reajo. E aí ela fala, o que tem? Ai, que exagero. O que tem? Eu só me dei vontade de te beijar e te beijei. Qual o problema? E eu tenho que responder, o problema é que eu tenho relação de afetos com a sua mãe. Só isso. Aí ela vira para mim e fala assim, qual o problema? Aí eu falei, não estou ouvindo isso, não. Aí ela, qual o problema, Esther? Aí eu, você está me perguntando qual o problema? aham. Você está me perguntando, você não está me perguntando, você está me perguntando qual o problema, garota? Ela, estou, estou. Aí eu falei, você está me perguntando qual é o problema? Ela, quer que eu desenhe? Eu falei, ah, gostei. Aí eu falei, problema, e respondi, que eu tenho relação de afetos com a sua mãe. A cena foi lá para cima, ficou ótima. E a outra, e antes ela estava nervosa para entrar e a outra amiga dela, da minha idade, que é ótima, atriz também, falou assim, Tainá, não fica nervosa não, veja como um workshop. Mas o que eu quero? Claro que eu não vou desubar a coleguinha, claro que eu vou preservar as deixas, mas o que eu quero é o jogo, o jogo. Hoje eu sou órfã, ontem eu era outra, eu não posso ficar desatualizada de mim no palco, todo dia nós somos mais sábios do que a gente era ontem, eu sei mais matemática hoje, eu sei mais coisas do amor, e como é que eu vou me comportar datada? Não pode ser o mesmo texto, no sentido, da mesma maneira, de ontem, não pode, não fica procurando a interpretação de ontem, não que isso é roubada. muito bem, adorei. Não sabe? Ai, bom como eu fiz aquele dia, vou fazer igual aquele dia, já era, vai ficar passado. Então, toda vez que eu falo um poema, eu falo comigo, de Elisa, de hoje, de agora, com tudo que eu tenho aqui. Sabe? E vocês precisam revisitar com um olhar novo, o que a gente chama de velho, mas o que você conhece. Por exemplo, a Via Láctea, hoje eu vim estudando para falar umas coisas para vocês, e a Via Láctea é um poema que eu fico, eu nunca falo, minha professora sempre fala, Obrigada. Minha professora, incrível, ele é bom mesmo de deixa, a minha professora sempre falou, e ela dizia, para entender a Via Láctea, você não pode começar, todo mundo, hora de irês, ouvir estrelas, né? Vocês conhecem, ouviram falar desse poema? Olavo Bilac, para quem não sabe, foi o príncipe dos poetas. 1860, parceiro de José Bonifácio, José do Patrocínio, que era um abolicionista, a gente tem que saber a nossa história. Um cara parnasiano, mas um cara muito importante, para mim ele é importantíssimo. E ele, então, as pessoas falam, hora de irês, ouviram estrelas, vocês conhecem isso? Alguém conhece? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Então, só para eu saber. E para isso, a minha professora falou assim, não pode começar daí, tem que começar com um soneto que tem antes, que a Via Láctea é grande. E ela me ensinou. Então, eu vou tentar falar aqui para vocês, só para vocês verem como é que às vezes você pode não gostar de um poema porque um mal declamador o fez, sabe? Sem poder alcançar os seus conteúdos. Então, vamos lá. Sonhei que te esperava. E sonhando, saí ansioso para te ver. E tudo, e tudo, ao ver que eu andava tão depressa, soube logo para onde eu ia. E tudo, tudo, tudo falou. Meus pés, não é que, né? Sei mais ou menos. e tudo falou. Escutando meus passos através da ramaria, dos despertos pássaros, o bando, parabéns, vá mais depressa, dizia. E disse o luar, olha, espera que eu te sigo, quero também beijar as faces dela. e disse o aroma, vai que eu vou contigo. E cheguei. Cheguei e me disse, então, uma estrela. Meu amigo, como és feliz, meu amigo, porque tão de perto vais poder ouvir e vê-la, ouvi-la e vê-la. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abra a janela pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea como um palho aberto cintila. E ao ver o sol surgir, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucada, amigo, e conversas com elas. Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Falei um pouco mal falado, porque eu não estava muito segura. É importante para ter fluidez. A oralidade não permite grandes pausas, eu acho, a não ser que sejam cheias. Todo mundo conhece pausa cheia da vida, né? Como é seu nome? Então, sou sua namorada e eu digo assim, Gabriel, a gente tem que conversar. Metade do conteúdo está rolando já na mesa, certo? Por isso que as palavras falam. Mas agora, o problema da poesia, meus alunos falam assim, o amor, ator também faz isso, o amor é uma coisa maravilhosa, me dá uma raiva disso. Por que separar o sujeito da ação? O sujeito fica fodido lá. O amor, daqui a pouquinho você não sabe mais quem é, é tão longe que fica. Júlio e Clara saíram para um passeio. Quem? Quem? Demorou tanto que você não sabe mais quem saiu para o passeio. A oralidade não permite. Vamos embora. Completar o negócio, senão você não sabe. O interlocutor não sabe e não é livro, ele não pode voltar para ver. O teatro comete essas coisas. Sabe? Diana foi ontem. Por que Diana não foi logo? Diana foi ontem. Você entende? E isso o Jornal Nacional faz. O presidente Temer vampiro, mas demora botar o vampiro. Aí, sabe? Vamos vampiro. Entende? Essa sequência faz parte do... Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Antes de fazer isso que eu vou fazer agora, eu vou falar uma outra coisa. A música foi muito minha formadora. Eu ainda falava poesia lá no Espírito Santo, mas a minha casa se cantava muito. E as músicas tinham história. Lupicínio. Então, eu ouvia, adorava aquilo. Minha casa tinha muito esses encontros musicais. Prestava muita atenção. Então, a música é outra professora. As letras das canções. Eu sou cantora porque eu sou uma intérprete. Eu gosto do que eu canto. O que eu estou cantando? O que eu estou falando? E é preciso... E aí a gente descobre, por exemplo, quando eu estou cantando, para mim, é um texto de teatro também. Ele tem que se cumprir. A chatice que eu acho dos musicais é isso. A pessoa faz assim. Não, não morra. Não. Aquela pessoa que estava chorando morreu. Entende? Porque vira para cantar. Ela faz outra... Sai daquele registro. Ou está mentindo quem chorou ou está mentindo quem está cantando. Simples assim. Isso, muitas vezes, o diretor não vai estar perto para te dizer, não. Consciência crítica, investigação. Então, tem uma canção sobre essa coisa de chifre que eu estava falando, que eu adoro esse assunto, não sei por quê. É um assunto realmente que me interessa. Estou sempre vendo algum amigo com voto. Chifre é uma coisa incrível. Todo mundo nas voltas com esse tema. e aí fica todo mundo por causa disso entre a paixão e o compromisso que você tem no relacionamento lá, o famoso compromisso. Eu tenho um amigo, o meu camarero, ele fala assim, ele é gay, mas aí não se relaciona com ninguém. Aí ele fala assim, ninguém quer compromisso. Eu quero. Quem quer compromisso com uma pessoa chata? Porque, assim, na verdade, ninguém quer compromisso. Isso é muito estranho porque, assim, você não pode... Ei, você quer compromisso? Não é assim, gente. Quando você vê, você está morando. O amor, ele não nomeia ele antes, não. Depois é que a gente vai dizer, ah, virou meu grande amigo, aí foi um grande amor. Mas na hora, não dá para... Sabe? Enfim, então, eu... Mas eu falo assim, essa coisa do... do contrato, entre o contrato e a vida que pulsa a todo momento, e muita gente que você não conhece. Quando a gente jura fidelidade, a gente jura cedo demais. Ainda não conheceu o resto do pessoal. Você está entendendo? Ainda não conhecemos o resto do pessoal. Entende? Então, eu conheço uma música que acho que é do Paulo César Pinheiro, que eu adoro, que é uma das músicas que mais claramente está afim mesmo de arrebentar meu vestido, essa por ser. Nunca mais você vem comigo. Toma, dinheiro de presente. E não use vestido bordado com ela. Vou cantar. Chama A Paixão e a Jura, do Paulo César Pinheiro. Eu ando sofrendo tanto quando essa paixão me invade que às vezes me pego em prantos com receio de ferir outra amizade. Você me procura, você me procura, e eu não sei negar amor, nem resistir, mas fiz uma jura, e essa jura é tão difícil de cumprir. Eu ando pensando nisso, mas não sei na realidade se desfaço o compromisso ou se evito um grande amor contra a vontade. Isso é uma tortura, isso é uma tortura, e eu não sei, eu bem sei, ninguém por mim vai decidir. A paixão e a jura vão fazendo o coração se dividir. Talvez tudo isso seja breve, talvez eu volte ao meu caminho, talvez essa paixão me leve, talvez eu venha terminar sozinho. Talvez tudo isso seja breve, talvez eu volte ao meu caminho, talvez essa paixão me leve, talvez eu venha terminar. sozinho. A gente ouve as músicas assim, com esse ouvido de teatro, pensando nos... Olha que dilema, é verdade, é um dilema legítimo de todos nós. Tradução, a arte pegou e traduziu nosso dilema nessa canção. tem uma música que eu não sei de quem é, que fala assim, quer ver? Olha aqui, olha aqui, na cena, pega, bota no palco. Faz três semanas, lá na festa de Santana, que Zezé, Sussuarana, me chamou para conversar. Dessa bocada, nós saímos pela estrada, ninguém não dizia nada, fumo andando devagar. A noite veio, o caminho estava a meio, eu tive aquele receio de que alguém nos pudesse ver, eu quis dizer, Sussuara, vamos embora, mas vi de Nossa Senhora, cadê boca para dizer? Mais adiante, nós paremos um instante, no caminho mais distante, prendemos a suspiração, envergonhado, ele partiu para o meu lado, ai, virgem dos meus pecados, me dê a absolvição, foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais indireita, que nos botaram a capaiz, Sussuarana, meu coração não se engana, vai fazer cinco semanas, tu não voltas nunca mais. Não precisa de nada, precisa de se conhecer, ter experiência, apressem-se, experimente a vida, ousem, um ator vivido, um ator que tem experiência com a vida, que se mete na vida, é outro ator, ele vibra numa outra parada, sabe? e aí você pode acessar qualquer pessoa, fiz uma apresentação num colégio, aí falaram assim, Elisa, lá vai ser ótimo, vai ser um colégio, como é que é? Adolescente, ensino médio e tal, e vai ser ótimo, aí eu preparei um recital, num colégio interior do Espírito Santo, chego lá, menino, só a mais velha tinha oito anos, da plateia, e a fila da frente babava, e eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, eu vou fazer uma experiência, cara, tô fudida aqui, é certo, então eu vou preservar o meu repertório para gente grande, para as crianças, não tinha nada pesado, entre aspas, eu falei, vamos nessa, cheguei, e aquele monte de criança, eu falei, aí a professora, agora nós vamos receber, alguns não sabiam falar, aí vim, aí eu cheguei, falei, vocês, vocês sabem que a palavra é mágica? Não, a palavra é mágica, quer ver? Em vez de eu trazer uma árvore para cá, eu falo, árvore, que tem aqui uma, que tem aqui uma, muito bem, agora eu vou botar do lado da árvore, um leão, o que tem do lado da árvore? Agora, eu vou fazer o leão desaparecer, sai leão, cadê o leão? Pronto, então a palavra é mágica, se vocês, tudo que eu for falar agora, vocês vão ver, se eu falar uma flor, ela vai existir, isso é uma capacidade que a gente tem de imaginação, então, tá bom? Combinei isso com as crianças, e comecei, falei o primeiro poema, que é um poema do Olavo Bilac, chamado Pássaro Cativo, que eu falo desde oito anos, considerando que eu tenho sessenta com esse corpinho de quarenta, eu, eu, acabei de fazer, tô tirando uma onda na prioridade, prioridade, e aí, é, tô tirando, vou de shortinho pra prioridade, adoro, aí, faço cara de impostora rebolo, sabe, pra poder, as pessoas pensam, ela tá ocupando, não pode, mas aí o seguinte, o poema é assim, de Olavo Bilac, o mesmo do Via Láctea, armas num galho de árvore e o alçapão, primeiro eu perguntei à plateia, vocês sabem o que é cativo? Não, o que é cativo? Alguém sabe? O que é? Muito bem, a gente vai dar meio ponto, muito bem, aí, se mantém preso, chiquérrimo a resposta, então, Pássaro Cativo do Olavo Bilac, esse é o poema que eu falo desde oito anos, foi o primeiro poema que eu aprendi na escola, e até hoje ele me acompanha, quando eu era criança, eu me achava que eu era a criança do poema, agora eu acho que eu sou o pássaro, armas num galho de árvore e o alçapão, e em breve, uma avesinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão, dá-lhe então por esplêndida morada, a gaiola dourada, dá-lhe alpiste, água fresca, ovos, tudo, mas por que será que tendo tudo, abre o olho, arde o passarinho ficar triste, arrepiado e triste, sem cantar, é que criança, os pássaros não falam, só gojeando, sua dor, e zalam, sem que os homens os possam entender, se os pássaros falassem, talvez os seus ouvidos escutassem, esse cativo pássaro dizer, não quero o teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que a voar me viste, tenho água fresca na selva onde nasci, da mata entre os verdores, eu tenho frutos e flores, sem precisar de ti, não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que eu perdi, prefiro um ninho humilde, construído de folhas secas, plácido, escondido, solta-me ao vento, ao sol, porque me prende, solta-me covarde, Deus me deu por gaiola a imensidade, não me roubes a minha liberdade, eu quero voar, voar, essas coisas o pássaro diria se pudesse falar, e a sua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição, e a sua mão, tremendo, lhe abriria a porta da prisão. Poema é todo rimado, mas não é porque é rimado quem tem que ficar gritando rima, paixão, botão, eu já sei que rimou, é, meu amor, a flor, não sei gritar, a rima já é o, é o soar de uma nota com a outra, e a história está contada, e aí as crianças adoraram o pássaro cativo, falei, vou usar. Crianças, quando a minha mãe morreu, eu, foi um acidente de carro, assim mesmo, e eu, eu escrevi esse poema, indo, para o enterro dela, eu estava muito triste, e quando a gente vai para lá, para Vitória, eu sempre tinha imagem do convento da Penha, e da muqueca que a mamãe fazia para mim, e ela estava indo ensaiar em um coral, e morreu nesse acidente, eu queria falar o poema que eu fiz, chamado Breu, que quer dizer escuridão, posso falar? As crianças falaram isso mesmo? Pode. Aí eu falei, o Breu, meu eu, Deus meu, alguém chamou minha mãe e não pediu a mim, algum de algum Deus, algum querubim, retirou-a de cena sem a minha permissão, alguém arrancou-me o umbigo sem falar comigo, algum de alguma, de alguma misteriosa verdade, puxou-lhe o fio da vida, a pipa, na e-charpe, a idade, alguém anjo a levou para compor outro coral, alguém roubou de mim sua música, sua voz, e era o meu melhor vento, adeus, muqueca, adeus com o vento, alguém roubou de mim meu mundo, minha bruxa, meu aguento, estou ainda de vestidinho, azul de bolinha, calcinha de babado, sentada na calçada, sozinha, minha mãe não está na aula, na sala, no piano, na vizinha, alguém badalou meia-noite, e a cinderela virou açoite, pernoite, Hebreu, Deus, um buraco fundo, um vão sem chão, um infortúnio, eu quero ao menos que ao morrer o criador, não se vá também a criatura, quero luz, dá-me a luz, alguém desatarrachou daqui minha lâmpada maravilhosa, agora não posso mais ter febre, agora ninguém mais reza, e não há com pressa, agora eu, é que estou com pressa. Está na hora de acabar, não? Aí a criança da primeira fila falou assim, e você não tinha avó, não? Acessei o menino, ele entendeu, o que ele entendeu? O desamparo. pronto. Oi? Uma avó muito próxima. Mas o que eu quero dizer, porque se a mãe é minha, tem gente chorando aí, entende? É esse o nosso papel. E assim, mas como é, Elisa, qual é a técnica? Me perguntam, a técnica para chorar. É isso que eu digo, que você tem que se conhecer, porque eu sei o caminho. gente, motivo, todo mundo tem para chorar, pelo amor de Deus. Por falta de motivo, ninguém pode reclamar, pelo amor de Deus. É só você acessar. Às vezes eu pego uma dor, que não tem nada a ver com isso, bota ali também, para poder aproveitar, sabe? Às vezes uma dorzinha, mal chorada, vem para cá, aproveita, sabe? É, aproveita mesmo a chuva. É uma chuva, é a chuva da gente. Desconfie quem fala, eu não choro há 20 anos. É uma pessoa doente, tem que ir ao médico. É uma função, não teve o advento da lágrima. Nasceu com um homem. Sabe? Então não pode, não pode ficar sem chorar há 20 anos. É como alguém que não faz cocô há 20 anos. Não pode, entende? É, tem uma coisa, não pode tratar isso naturalmente. E aí, tem muita gente que não consegue chorar, tem trava aí. E é uma coisa, vai lá, chora aquela dor, a pessoa, como é que você consegue? Gente, minha mãe morreu. Como é que eu consigo? Minha mãe morreu. Aí outro dia a Ellen falou, todo dia na peça, eu faço com a Ellen, a Lélia, minha personagem, eu choro muito em uma cena lá. Aí ela falou assim, Lisa, todo dia você chora, você pensa o quê? Eu falei, que um dia nunca mais eu vou te ver. Porque, porque, porque a cena, ela fala isso, a minha personagem fala que ela vai morrer. E aí, eu penso, é verdade, um dia eu vou morrer, nunca mais vou ver a Ellen. E ela falou assim, é isso que você pensa. Outro dia, foi uma crise de riso no palco, que é um problema. Porque a crise de riso tem um limite. Porque, pode acontecer, o público gosta, porque o público vê a humanidade, eles erram também. Ótimo. Mas se você não parar de rir, o espetáculo vai embora, você tem que devolver o ingresso. eu não vou achar graça nenhuma. Não conterminaram, não, começaram a rir, para fechar, não tem. E aí, eu estou, eu estou fazendo a cena com a minha, com a minha parceira de cena, e as outras atrizes atrás, também na cena, e a banda atrás, e a nossa guitarrista, ela é muito, espontânea, e eu falei assim, aí eu estou com a minha personagem, falei, o meu docinho, a plateia riu. Aí eu falei, dei uma pausa, falei, meu pavê, aí a plateia, foi a primeira vez que eu falei, um caco. Aí, quando eu falei, meu pavê, a guitarrista, sozinha, deu aquela gacalhada, e isso desconcentrou, todo mundo começou, todo mundo a rir, e eu com muita vontade de rir, falei, mas eu não vou rir, eu não vou rir, eu vou segurar essa onda. Aí eu falei, aí eu falei, hein, meu pavê, você não pode viajar comigo, você tem certeza? Ela tinha que falar um texto, ela fazia assim, e não falava, e foi muito forte, aí eu comecei a rir também. E eu comecei a rir, e a plateia aplaudindo, e todo mundo rindo, olhava para todo mundo, uma loucura. Aí eu falei, cara, eu sou a mais velha desse circo, eu vou ter que botar esse negócio para o eixo. Aí eu, voltei, segurei a peça, e fizemos. Aí a Ellen, Elisa, o que você faz? Eu tenho medo de acontecer isso comigo, o que você faz? E aí todo mundo perguntando, eu falei, gente, eu fiz o seguinte, eu tenho um espírito aqui, uma voz que fala assim, quer acabar com sua carreira agora? Você quer acabar com sua carreira agora? Aí, aí, aí ela falou assim, e você alimenta esse monstro? Eu falei, eu preciso dele, eu preciso, ele me dá limite. Alimento sim, eu paro na hora, tá besta, eu custei tanto. Bom, oi? Qual é a gíria? Não é que não dê? É que não dá. Eu não devia ter perguntado, continuei por fora. Mas eu entendi, é que não dê, é que não dá, né? Olha, eu quero fazer uma pergunta, de que é feita a palavra? De que? Sentido? Não tem resposta certa, não pode falar o que pensar. Não, gente, quem pergunta sou eu. Eu perguntei, agora responder, você responde com pergunta? Palavra é feita de? Intenção. É, intenção é muito importante. Ai, amor, filho da puta, né? Ou então, assim, amor, sai daqui. Dentro da palavra amor, não tem amor, tem ódio, né? Então, a palavra pode, você pode virá-la. Mas a palavra, eu perguntava sempre, de que é feita a palavra? O que é feita a palavra? Descobri, através de um poema da Cecília Meirelles, chama-se Romance das Palavras Aéreas. Ela fez esse poema, guardem esse poema, ela fez esse poema para, no romanceiro da inconfidência, contando a história, um livro todo, contando a história da inconfidência, todo em forma de poema. E as pessoas eram enforcadas como tiradentes, né? Olha só, que ao mesmo tempo como é atual. Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa, sois de vento, ídes no vento, e em tão rápida existência tudo se forma e transforma. Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa, sois de vento, ídes no vento, no vento que não retorna, e que dá-se com sorte nova. Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo sentido da vida principia em vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. E sois a fúria, audácia, medo, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras, se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. frágil, 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 como o vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, sob vosso impulso dobram. De trás de grossas paredes, de leve, quem vos desfolha a palavra? Pareceis de fina seda. De tênue seda, sem peso de ação nem de hora. E estáis no bico das penas. E estáis na tinta que as molha. E estáis nas mãos dos juízes. E sois o ferro que arrocha. E sois o barco pro exílio. E sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, ai, palavras. Ieis estrada afora erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa. Promessas que o tempo sopra, lembranças de um mundo inquieto. Ai, palavras, ai, palavras. Mirai-vos. Que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamar-te ao gema escolta. O olho ardente da perfidia, velando na noite morta, a umidade dos presídios, a solidão pavorosa, o duro ferro das perguntas com sangue em cada resposta, e a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai, palavras, ai, palavras. Perdão podia ter sido. E sois madeira que se corta. E sois vinte degraus de escadas. E sois um pedaço de corda. E sois povo pela janela. E sois cortejo, bandeira, tropa. Ai, palavras, ai, palavras. Que estranha potência vossa. Ereis um sopro na aragem. E sois um homem que se enforca. Hoje eu nem falei nenhum poema meu, praticamente. Mas eu queria dar... Essa foi a minha, fechando, a minha cultura, que isso tudo formou meu pensamento, a base do meu pensamento intelectual. Quando eu fui escrever poesia, eu sabia o que os poetas achavam do mundo. Eu já tinha visto poesia sobre o amor, sobre a política, sobre um país. Entende? Olha o arsenal. Os poetas são os caras. Os poetas são... Os pacifistas. Não tem poeta que vai matar as criancinhas. Não tem poesia que manda matar a criança. São todos justiceiros. Com compaixão. O coração do poeta é o coração do mundo. Temos que ler, beber, ler, ler. Todo mundo tem que ter um poema, um livro de poesia na cabeceira. Se você não gostou daquele poeta, acha outro. Não leia parando no final do verso. Leia como se fosse um texto inteiro, que vai entender tudo. Sabe? E... Aí eu fiquei lá. Minha mãe e meu pai me convenciam a fazer aula de faculdade lá no Tiantiato. Faculdade de Comunicação Social. Eu fiz, como tem muitos comunicólogos aí que iriam ser atores e viram comunicólogos. E aí eu fiz. Foi ótimo. Meu pai falou, você é boa da palavra, pode ser uma jornalista. E eu me formei logo, mas fiquei com o meu grupo de teatro, que eu tinha lá. E aí acabei entrando na televisão de lá, na Globo de lá, como repórter. E um dia eu fui entrevistar uma atriz, a Elba Ramalho, que era atriz ainda e cantava, mas era atriz, cantante, cantora. E eu entrevistei ela no teatro, onde eu me apresentava, falando poesia, no teatro que eu gostava de me apresentar de noite, quando tinha peça. E aquilo tudo foi tomando meu coração de um jeito, que eu comecei a chorar. Enquanto ela ensaiava, eu ia entrar ao vivo no Jornal das Sete, na minha cidade, TV Gazeta, que é a Globo de lá, e eu entrevistando ela. Mas para isso eu tive que ver o ensaio. No ensaio eu morri. Eu não quero. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero estar no palco. E aí eu já tinha 28 anos, um filho de quatro, um casamento desfeito, muito bom, mas tinha acabado. E aí eu... Minha mãe, cheguei em casa, e minha mãe falou assim, minha filha, você estava muito triste hoje entrevistando a Elba. Você chorou? Eu falei, chorei, mãe. Eu não quero mais dar a notícia, não. Eu quero ser a notícia. Então ela falou, chega, chega. Vai para o Rio de Janeiro, a gente te ajuda. Então eu fiz um voo assim, radical. Todo mundo dizia, meu Deus, deixando emprego na Globo, na cidade do interior, menor. Então deixando uma carreira promissora. Mas o meu negócio era esse, viver da minha arte e fazer tudo que eu gosto de fazer. Todo o dinheiro que eu ganho vem do meu prazer. Quem faz o que gosta passa a vida sem trabalhar. Então, eu amo fazer isso aqui. Ficaria horas, como já deve estar, né? Mas assim, é, eu adoro fazer isso aqui, adoro que... A sensação que eu tenho é assim, eu já gosto de fazer isso, o pessoal ainda me paga. eu amo fazer. Muitas vezes faço de graça, porque eu gosto de fazer. Me sinto convocado em algumas situações. A aula do NB que eu vou fazer, dia 7, vai ser 0800, mas eu quero falar para aqueles universitários. Então, assim, eu faço, e não tem nenhuma diferença entre o que eu faço pago e o que eu faço não tem. Se não, não tem. Então a brincadeira muda. Que brincadeira é essa? Eu não tenho um trabalho, desculpa, eu não tenho um trabalho fuleiro para o 0800. O que é isso? Será sempre a minha obra? Morro de medo de morrer depois de fazer uma coisa ruim? Porque as pessoas, é, eu gosto de fazer meus serviços bem direitinho. Depois morreu, olha aí, fez essa merda e morreu. Fica aquela defunta mal falada. Não quero. Faz direitinho. Isso não é isso que... Quando eu não quero fazer uma coisa, as pessoas começam a aumentar o dinheiro. uma campanha da puta que pariu de gente que eu não acredito lá na ONU. Ah, Elisa, vem. Olha, a gente tem, sei lá, tantos. E não sei... Não me interessa. Mas e não sei quanto? Você não está entendendo? Eu não quero fazer. Não é o preço que vai dizer, não. Que brincadeira é essa? Tem uma poeta de São Paulo que diz que quem não tem valor tem preço. Quem não tem valor é Dinha. Quem não... Da cooperifa. Quem não tem valor tem preço. E aí, nessa história da palavra que eu não compactuo. Tem gente que fala assim, você sabe, cada um tem seu preço. Eu não tenho, não. Não sei, não. Ou então, Oi, tudo bem? Ah, mas daquele jeito. Que jeito? Não compactuo com essa depressão. É preciso que... Vamos estar mais atentos. Responde mesmo. Está bem? Estou bem. Não estou bem. acessar um pouco a nossa verdade. Uma gente de plástico que a gente vem se transformando. Bom, eu trouxe para vocês, assim, eu queria trazer presentes, mas eu não tinha como fazê-lo. Então, eu estou muito sem livro. Eu trouxe alguns livros quem quiser adquirir depois. Mas, assim, eu trouxe de lembrancinha, depois a gente... É um marcador do livro meu, Versos... Vozes Guardadas, que eu adoro. E trouxe também uma lembrancinha desse encontro. Não terminei tudo ainda não, hein? Mas, para que vocês guardem uma lembrança dessa tarde, eu trouxe esse verso, Vozes Guardadas, que é o mais recente. Nunca pergunte ao ator ou ao autor, né? Como é o nome do seu último livro? Eu sempre falo, não sei. Meu último livro eu não escrevi ainda. A Fúria da Beleza, que eu adoro. É o mais recente que a gente pergunta. O semelhante, que foi meu primeiro, Eu Te Amo e Suas Estreias, que foi o segundo, e mais um exemplar da Fúria. O que eu queria trazer, e eu vou oferecer à escola, viu, Hugo, depois, que é o Fernando Pessoa, ou um Cavaleiro de Nada. Eu fiz uma auto... Eu queria muito que vocês pudessem ler. Eu vou oferecer... Tem biblioteca aqui? Vou oferecer um para a escola, mas eu gostaria de vê-lo... Eu estou preparando para adaptar para a televisão, mas eu gostaria de vê-lo no palco. Eu pediria a vocês, quem gostar, de botar algumas cenas dele em cena, porque eu gostaria muito de vê-lo numa escola. Eu queria que vocês me chamassem para ver. se estiver feio, eu vou gritar. E... Eu não... Ai, cadê? Espera aí. Isso aqui... Ai, me ajuda, Hugo, não fez aquela cena. Agora não foi. É. Ó, isso aqui são os programas que eu adoro, dessa peça da Paixão Segunda da Léa Prado. Muito interessante essa peça, e eu gosto, e eu acho que é uma lembrança boa para vocês também. É um ótimo... uma cara que eu amo. Me dá aqui. A Délia é uma mulher muito interessante, as pessoas acham que ela é católica, não entendem ela. Ela fala assim, Deus não me fez ter a cintura para o diabo para fazer o resto. Ou tudo é bento ou nada é bento. Entende? Ela acha que o negócio de trepar é sagrado. Não tem nada, não é... não tem dicotomia. Então eu queria que vocês, depois a gente se ajeite para vocês terem isso. Ah, então a historinha que eu ia contar do livro. O livro se chama O Cavaleiro do Nada. Cavaleiro de Nada. Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada. Eu fiz uma autobiografia dele, escrevi como se eu fosse ele. E por ser atriz me ajudou muito. Eu entrei numa, acreditei. Até maconha eu tive que fumar para fazer esse trabalho. Foi uma recomendação do doutor Penteado. porque ele filmava óbvio e tal, mas foi uma experiência para mim. Então, mas estou brincando. O que eu quero dizer é que para mim foi um torpor. Acordava, estudei a história do cara e comecei a escrever como se ele tivesse feito as memórias dele. Mas eu quero contar uma história que eu sou uma atenta à vida, às coisas, estou sempre procurando. Eu gosto de me meter, de saber das coisas, de ouvir pessoas, gosto, acho viver muito animado, sabe? E tudo me interessa. Tudo me interessa. Então, eu estava na praia, esse livro foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura, e eu tinha o trabalho de ler o livro de novo pela primeira vez e escolher partes que eu ia ler no Prêmio, na Semiromônia do Prêmio aqui em São Paulo, uma coisa chiquérrima. Eu estava me achando meu primeiro romance, finalista, para mim, já era o máximo. E aí eu fui para a praia, lá em Itaúnas, onde eu tenho uma casa, eu estou lá de bicicleta, botei na minha cestinha o meu celular, o livro e um marcador de texto que eu passei à noite marcando as coisas mais legais para eu ler na cerimônia. Estava todo marcadinho com aquele marcador fosforescente verde. Ok, então eu passo na beira do Rio, tem um cara, é uma cidade do interior, um cara assim, que eu nem conhecia da cidade, é muito pequena a cidade, Itaúnas, onde tem forró, não sei se vocês conhecem, aí está ele lá em pé e falou, Elisa, Elisa, vale a pena se matar de amor? Eu falei assim, não, é redundância. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, é porque o amor já mata. Você já vai morrer de amor, já dói a beça, não precisa se matar, não, eu disse. E aí, ele, gostei, estava doido, bebão, estava bebendo ele e estava assim, meio tonto com a vara de pescar esquecida ali na ponte. Eu fui na beira da duna, voltei, estava já entardecendo, falei, eu vou ver o pôr do sol da ponte. Quando eu estou passando na ponte, vem um carro e o carro me sacaneando, tem esses idiotas, começou a me imprensar, eu de bicicleta, sabe? Aí eu falei, e o cara foi vindo mesmo. Aí eu soltei da bicicleta e pulei no ressaltozinho da ponte. Quando eu fiz isso, a bicicleta virou, o livro caiu no rio. Muito excelente a reação. O livro caiu no rio e aí eu falei assim, aí me deu um súbito desapego, eu tinha acabado de marcar tudo, desmarcou, aí eu vi no livro andando assim bonitinho, sabe? No rio, eu comecei a pirar, falar assim, vai, vai, meu livro, segue, vai pelo Tejo, viajando, vai, vai, segue, vai, ganha o mundo, meu livro amado. Aí o cara, não, vou pegar, o doidão. Falei, não, não precisa, não precisa, deixa, eu achei aquilo meio sagrado, sabe? Aí eu, não sei o que lá, já viajei, Oxum, leva meu livro, e não sei o que, e pá, 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 então eu, que quando bate o negócio, aí eu, da viagem, da coisa, aí eu fui falando aquilo, eu acreditei que era uma coisa boa para o livro, uma benção, um batismo. E aí ele falou, não, vou pegar, só porque eu sou analfabeto, que eu não vou salvar um livro, e aí eu falei, não, não, não precisa, ele estava bêbado, eu fiquei com medo, não precisa, pular da ponte, que também não é bom, eu falei, não precisa, aí eu falei, não precisa, aí ele falou assim, mas eu, e aí, quando, eu falei, é só um livro, não tem nada, quando eu falei, não tem nada dentro, eu lembro, não, o celular não estava dentro da cestinha, meu cartão, de dinheiro, cartão de débito, estava dentro do livro, aí eu falei, pega, pega meu livro, pelo amor de Deus, aí o cara não entendeu nada, pessoa que muda totalmente, aí ele, agora, pulou, pulou na ponte, pulou, e parecia um bravo, sabe, pegou meu livro, com a mão, a outra mão, ele nadava, e chegou com o livro, o cartão lá dentro, quietinho, está aqui ele, é o sobrevivente, e aí eu guardo ele aqui, porque ele tem até uns matinhos de rio, sabe, olha, olha, tomou água, mas olha que bonitinho, isso é uma foto do Fernando Pessoa, quando ele ficou em luto, tinha 4, 5 anos, perdeu o pai, e foi quando nasceu o Cavaleiro de Nada, que foi o primeiro heterônimo dele, Chevalier de Pá, e foi o nome que eu dei ao meu livro e tal, e é um livro que tem muito pouca ficção, tem mesmo só quando eu tive que inventar, por exemplo, a avó dele fugiu do hospício, isso eu sabia, mas ninguém diz muita coisa sobre uma doida, então, como fugiu, eu tive que inventar, mas fugiu, então, assim, eu não inventei nada assim que não fosse, né, tem uma cena, que é a cena da, a tia dele, que eu não quero ler, mas a tia dele, a mãe dele pensa, casa de novo, o pai morre, vai morar em Portugal, vai morar no Brasil, não, ih, tô doida, vai morar, vai morar na África do Sul, e deixa, fala assim, eu quero deixar meu filho com você, minha irmã, porque meu filho vai aprender língua, que eu quero que ele aprenda, o português, eu não vou levar ele para a África do Sul, eu vou lá me adapto, depois eu levo o menino, eu fiz um livro para ser interpretado, para ser, sabe, fiz um livro para a gente brincar de teatro nele também, sabe, por isso que eu quero ver, aí essa cena eu já fiz até com uma amiga assim no palco, no lançamento, e aí ele escuta essa conversa, escuta e fica desesperado, e ele fala para o Chevalier Depak, que é o amigo invisível dele, ele fala, cavaleiro, eu não quero ir para aí, eu não quero ficar, eu quero ir com minha mãe, eu quero ir para a África com minha mãe, eu não quero ficar em Portugal, eu quero ir com ela, ela e minha mãe, aí ele fala assim, só fala um poema para ela, mas qual o poema? Na hora eu vou soprar no seu ouvido, e ele então fala para a mãe, mãe, posso falar com você? A mãe está sentada, e tal, tocando piano, ele fala, mãe, eu quero falar uma coisa, posso te falar uma quadrinha? Ele tem seis anos, ela falou, pode, sou a sua plateia, ela fala, querida mamã, cá estou, em Portugal, terra onde nasci, por muito que eu goste dela, ainda gosto mais de ti. E ela então levou ele para Portugal, com argumento para a África do Sul, onde ele ficou dez anos, e tal. Então, assim, eu queria que vocês, ele é um cara incrível, conhecesse o cara, de um jeito, assim, muito, eu adoro, esse livro mesmo, tem, ele tem uma hora que ele fala assim, puxa vida, estou morrendo, que chato, quem dera que eu pudesse chamar o doutor Faustino Antunes, numa hora dessa, meu médico, ele fala desse, desse Faustino, toda hora que deu, deu diagnóstico de, neurastemia dele e tal, aí ele fala, mas infelizmente eu inventei também. Ele inventou tanta gente, um dia eu achei um tal de, esqueci o nome do cara, ah, um cara poderoso, falei, caralho, que jornalista ótimo, que entrevista ótima, que o Fernando Pessoa, inventou o jornalista, ele inventa tudo, ele tem uma, uma coisa, acho que é o fenômeno nosso. Bom, é isso, eu acho que a vida, ela tem uma, uma, uma coisa interessante, por isso que eu acho que a formação do ator é o teatro, porque é o mais parecido com a vida, trabalha com agora, trabalha com agora, agora, o negócio é agora, o público chegou e começou, não dá ré não, já era, simbora, e é no tempo da vida, só ficam duas horas dentro do teatro e está acontecendo, pode ter um doido, um que dorme, você está exposto, pode ter, é o tempo, eu sei, eu tenho paranoia, acho que todo mundo está me falando, olha o tempo, então, é ao vivo que a coisa acontece, para mim, eu conheço grandes atores de televisão, a Glorinha Pires é uma, minha querida, gente de televisão que funciona muito bem, é verdade, mas eu acho que a formação do ator é o teatro, é o teatro, se maquiar, não é que ator esperando o maquiador chegar, que é isso, não pelo amor de Deus, ator tem que se maquiar, fazer o seu personagem, desenhar ele, tem gente que fica assim, eu lembro que uma, uma, uma peça que eu fiz que a menina ficava, o que está com essa cara, o personagem está chegando, é, 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 ele estava aonde, desculpa, eu faço ele, por isso que a poesia é bom exercício, você volta para o narrador, vai para o narrador, é isso, nós somos, nós somos arautos daquele, todo mundo sabe que eu não sou o Fernando Pessoa, meu Deus, é uma faz de conta, não acredito demais, não, não é assim, não, tem que poder transitar, transitar, por isso tem muito ator que pira, ah, eu sou, descobri que eu sou, ah, sei lá, ah, enfim, você inventa que você é uma pessoa que bateu, então, piração, tem que, quem mais tem que saber quem é, ele mesmo, é o ator, tem que se conhecer, para poder ficar brincando de ser outro, senão você vai voltar para onde? Você tem que voltar para algum lugar, de preferência que seja você, a sua casa, sabe, então, e isso é por isso que o autoconhecimento, não se furtem, façam terapias, assim, é um negócio sério, o ator que se conhece, onde ele vai trabalhar, com o corpo dele, o território dele, emocional, geográfico, sua ocupação no espaço, não pode ser um desconhecido, sabe, o que eu falei, saiu, saiu da sua boca, seu idiota, como saiu, o seu produtor daquela palavra, o produtor daquela imagem, eu tinha falado muito sobre a palavra, eu tenho falado o tempo todo, eu adoro essa peça, esse poder que a palavra tem, muitas vezes, eu me defendo com ela, por exemplo, se eu estiver andando, num lugar que eu tenho medo, que tenho medo não, um lugar ermo, como me falaram lá no Itaúnes, eu vou de bicicleta, 17 quilômetros, para uma praia chamada Riacho Doce, mas é uma trilha, aí começou os medrosos, tem sempre o medroso e o medíocre, o medroso e o medíocre de plantão, na beira da sua iniciativa, e você vai fazer isso mesmo, hein, Hugo? essa gente a gente tem que evitar, meu pai chamava de psiu, cuidado com o psiu, você está indo, aí depois você perde, sabe? Então, um amigo meu, uma amiga minha ficou assim, Elisa, você fica andando de bicicleta de shortinho aqui no interior, interior também tem tarado, aí que as pessoas vêm presando, e eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar com medo também, aí botei, mas eu vou, botei minha bicicletinha, uma vara, pode precisar lutar, uma faquinha para descascar laranja, mas aí deixa ali, e aí estou eu, uma canga, você joga em cima de um bicho, sei lá, vamos lá, e foi, minha munição de bebida, não, água, suco, essas coisas, vai pegar uma trilha, enfim, eu tenho amigo que fala assim, Elisa, ninguém mexe com você, eu penso, essa mulher é o bicho, essa mulher é no meio desse mato, se essa mulher ainda existir, que pensa que eu posso ser uma assombração, mas aí, eu estou andando, nesse dia de bicicleta, vem um Fusca, e os caras meio bêbados, o cara sai da mão dele, me imprensa assim, eu salto da bicicleta, meu amigo gostou do seu jardim, entra aí, entra aí no carro, aí eu falei, vocês vieram de lá? Eles estavam ouvindo, aí um falou, vem, vem, o Chicão já saiu de lá? Chicão, delegado e marido, eles estão sobrevendo a área, porque estão procurando os bandidos, ninguém paga para ver, ninguém paga, vai que ela é mulher de delegado, Chicão, bom nome de delegado, a gente inventa, a pessoa, aí o outro falou, vamos embora, vamos embora, ninguém paga para ver, ainda mais sobrevendo a área, e outra coisa que eu tenho feito, que eu queria falar para vocês, como o Brasil é muito racista, eu tenho escancarado o tema, porque não dá mais, deixei para falar isso por último mesmo, porque não dá mais, para os moderninhos, a esquerda brasileira, elitizadíssima, continuar racista como é, não dá mais, olha a sua lista de amigos, lista de aniversário, às vezes não tem nenhum preto, está sem diversidade, uma lista de amigos, que só tem hétero, e não tem nenhum preto, é pobre, é desconectada com o novo tempo, não passou, então, e eu tenho, eu escancaro mesmo, eu fui numa festa, chiquérrima na urca, 15 pessoas, um somalheiro lá, o cara, não sei o que, é, o somalheiro tudo, sei lá o que, e dizia, e ele era, ele era psicanalista, e tinha um arquiteto, um consultório, um escritório em Los Angeles, outro, não sei, em Madrid, e tal, e ele um homem, e aí, aí todo mundo, ele falava dos vinhos, e eu estou vendo aquela cena, eu era a única negra, então, tudo bem, está lá, e esse cara, aí falaram, Elisa, fala um poema, falei, aí quando eu ia pegar um vinho, Elisa, canta uma canção, eu cantei, aí eu falei, gente, vocês têm que convidar mais preto, estão me sobrecarregando, estão me sobrecarregando, aí, aí fica aquele, aquele sem graça, que se estabelece, como se eu tivesse falado uma coisa, sabe, pesada, aí eu falei, gente, eu sei, que, mas nós precisamos falar sobre Kevin, entendeu, e a parada é a seguinte, o racismo é uma nossa doença, e a gente nem nota que é racista, aí o cara falou assim, eu falei, ele falou, eu não sou racista, esse, a estrela da festa, eu falei assim, ninguém é racista, até o dia que sua filha se casar com o negão, ele falou assim, senhora está muito enganada, minha filha adora afrodescendentes, inclusive tem uma filha com um afrodescendente, e tem mais, a minha outra filha, tia da menina, adora a menina, eu também, fazer o que? É minha neta? É a hora que a gente tem que dar pausa, para quê? Deixar a palavra fedê. Experimenta, alguém vai tomar no cu, você em vez de mandar você tomar no cu também, dá pausa, aquilo volta, a pessoa vai, desculpa, eu acho que eu exagero, a pessoa pede isso, não aguenta, o cu volta para a cabeça dela, é, é, é uma técnica, não desprezem a palavra, gente, é poder, puro poder, escuta com muita cuidade, escuta, volta, vira, entende? E aí, e aí ele falou aquilo, todo mundo ouviu, porque ela sem graça, a mulher dele já te soltou da mão, arrependendo daquele casamento, porque ficou, aí, aí eu falei, tu o disseste. ainda fui chique, bíblica, bíblica, né, então, o tempo inteiro, a, é, coisas que eu não fazia, misturar estampados, quanto tempo que eu passei sem misturar estampados, duas coisas, eu sempre gostei, nunca tive problema de ficar pelada, mas, eu era novinha e negra, e com esse olhar, filho da puta, é verdade, o racismo é nojento, se uma menina de 13 anos, de shortinho, loura, e uma menina de 13 anos, de shortinho, estandado de dedo, negra, a negra é puta, aos olhos, putinha, da sociedade, é cruel, eu me lembro, eu era virgem menina, é o jeito que os homens me olhavam, é um negócio, é um certo desprezo, é muito doido, é uma coisa do mal, é herança de mercados, de gente, isso é a nossa história, e formou muita gente, então, eu, onde que eu estava? É tanta coisa? Ah, fica nua, fica nua, então, eu sempre gostei de saber para ver o nível de concentração, aí, eu sempre comecei, como eu consaquei que podia ser uma coisa que poderia virar contra mim, que eu não tinha medo de alguém, me ver pelada, até hoje eu sou assim, então, eu ficava fingindo, ai, não, fecha a porta, mas nunca liguei, era só uma cena, para poder limpar minha barra, não pensar que eu era vulgar, e até hoje eu faço isso, às vezes eu faço tarde, a pessoa já entrou muito tempo, ai, meu Deus, mas, enfim, mas só para não, e, aí eu descobri, que faz parte da nossa opressão, nesse sentido, porque, eu tenho índio e negro, na minha história, é claro que eu gosto de andar pelada, é natural, para quem nasceu pelado, a gente anda vestido demais, só tira a roupa, toma banho, para trepar, uns nem isso, sabe, é muito sério, né, e se é muito sério, a gente é muito, tem muito, a gente tem que se libertar, para esse corpo, ficar livre, né, e a torna o outro, ser o outro, poder ser o outro, tem que ter domínio do nosso, então, o racismo envolve, essa história, e a gente, por que eu não misturava estampados? Porque não é chique, é eurocentrismo, hum, que mau gosto, eu me lembro, quando eu cheguei no Rio, uma menina falava assim, ai, eu gosto de Elisa, que Elisa, está nem aí, quer saber de combinar nada, essa é sacanagem, está sacaneando você, pensando do ponto de vista do que é clean, que é a coisa mais chata, o negócio do clean, né, então, é, isso, nisso tudo está, o racismo, nas nossas escolhas estéticas, sabe, é, na televisão tem negócio, se você usar pulseira no braço, não pode usar no outro, por que é? E, é, então, eu tenho feito um terrorismo simbólico, que é assim, pego, por exemplo, todo mundo tem medo de macumba, e é uma cidade, é um Brasil, cheio de macumbeiros, enrustidos, ainda mentem, vão lá, fazem a macumba, e falam assim, ai, foi uma promessa para Nossa Senhora, olha que mentira, é, e aí, eu faço o seguinte, é, eu, ajo nessa coisa, nesse imaginário, por exemplo, chego assim, na feira, fui comprar, um buquê de flores, o negão me atendeu, falei, poxa, eu queria comprar um buquê e tal, ele falou, aqui você manda, eu falei, você me dá essas pétalas, que eu ia fazer uma festa, ia jogar na minha escada, essas pétalas, estavam no lixo, chão, de, floricultura, aí, ele falou, ele falou, claro, pegou um saco, encheu de pétalas, era 20, o buquê, comprei, ele pegou o saco de pétalas, ele falou assim, eu dei o 20, ele falou, mais 10, você leva o saco, eu pedi se ele me dava, ele disse que dava, e aí, eu olhei, aí, eu tirei o óculos, olhei dentro do olho dele, falei, tu vai bancar essa, negão, nem combina com o teu orixá, mas eu não vou te dar 10, não vou te dar 50, é contigo mesmo, ele, não, ninguém quer, quem que quer? Ninguém quer, você está entendendo? Ele disse, dá medo, a moça disse lá, aqui em Campinas, ou Cidade de Careta, respeito muito, mas tem muito conservadorismo lá, e eu estava lá, e, embora tenha fãs lá e tudo mais, há sempre exceções, mas eu estava lá no hotel, aí veio, aí ligou para o quarto, a menina ligou para o quarto, a senhora está, senhora, a senhora está fumando no apartamento, não pode, o detector de fumaça, disse que a senhora está fumando no apartamento, querida, eu não fumo, deve estar, você pode jogar esse detector de fumaça fora, ela disse, não, mas, é que pode jogar fora, vem aqui agora, ver se tem cheiro de cigarro, aqui não tem janela, vem aqui agora, ver se eu tenho cheiro de cigarro nesse quarto, aí, quando ela foi, enquanto ela vinha, eu acendi o incenso, apaguei, o incenso, a Nanda, um negão, que tem grossão, e aí acendi e tal, apaguei rapidamente, só fiz uma impressionista, ela chegou, falou assim, aí vi ela, abri a porta, Priscila, branquinha, chegava da pena, e ela, desculpa, aí, às vezes me vem uma, eu sei que não é certo, mas é uma vingança histórica, e aí, ela falou assim, chegou assim, eu falei, vê se tem cheiro aí, Priscila, de cigarro, ela fez assim, mas esse cheiro é de que? Eu falei, eu acendi o incenso, aí ela falou assim, ah, ela falou, senhora vai ter que pagar uma multazinha de 250 reais, ela tinha falado antes, por causa do cheiro, por causa da fumaça, aí eu falei, mandei ela ir lá e tal, eu falei, quero incenso, ela falou, mas mesmo assim vai ter que pagar a multazinha, porque não pode acender nada de fumaça, nem vela, nada dentro dos apartamentos, eu falei, mas isso está escrito em algum lugar? Ela falou, não, tá, eu falei, sabe o que é? Porque eu acendi o incenso, porque foi a minha mãe de santo que me aconselhou, ela disse, quem? Eu falei, minha mãe de santo, ela disse, minha filha, você que vive em um hotel, sempre acende esse incenso, que ela mesma que preparou para mim, acende esse incenso, porque você não sabe quem dormiu ali, um pedófilo, um corrupto, um criminoso, então você antes de deitar na cama do hotel, vocês passam uma saravada, aí ela falou assim, eu falei, você entende? Ela ficou assim, eu falei, Priscila, quer um conselho espiritual? tem que falar, tem que fazer terror, esse pessoal tem medo, sabe, eu boto os olhos verdes, mas é de, já pensando, sabe como é que é? É na intenção, e tal, no, no, você, é, mas não precisa ter olho verde não, qualquer olho serve, é, é, ai, não fiz, Elisa, que eu não tinha olho verde, porque as pessoas são malucas, então, então, é, não cobre essa multa não, não estou nem falando por mim não, estou falando por você, acabou a brincadeira, chama-se terrorismo simbólico, você vai lá, é, você vai lá no, no, no negócio, do, a minha vizinha, por exemplo, tem uma outra história, uma vizinha chegou lá, não, eu, eu botei uma guirlanda, de Natal, né, na porta da minha casa, Natal, aí viajei, estava, eu estou em casa em março, abril, sei lá, a minha empregada falou assim, Elisa, olha que a vizinha de baixo, a empregada de cima, aliás, mandou ele te entregar, era a minha guirlanda da porta, eu falei, uai, a vizinha tirou o meu enfeite da minha porta, eu liguei para ela, falei, ô Lúcia, você tirou o enfeite da minha porta, ele ligou a minha situação, eu ia receber, em casa, aquela área, uma área comum do prédio, eu não posso estar em março, com Mary e Chris, entendeu? Você me entendeu? Eu falei assim, eu não estou acreditando, não, eu deixei, porque é uma promessa que eu fiz, sabe, mas, eu não estou acreditando, que o Brasil tem 15 milhões de desempregados, nós estamos, isso é um pseudo problema, deixa a minha porta, como é que você faz, você é invasivo, e não sei o que, aí ela, aí, desculpa, bom, aí, passou, desliguei o telefone, e ela é super preconceituosa, com o negócio de macumba e tal, aí, minha empregada falou assim, Elisa, você sabia que ela fala de macumba, mas ela tem uma cigana, lá no, na cozinha dela, desse tamanho assim, e ela dá comida para a cigana, aí eu falei, que informação maravilhosa, guardei, aí eu falei, essa coisa não vai ser para o telefone, vai ser ao vivo, bolei meu plano, encontrei com ela, no tempo que foi, tipo, uns 15 dias depois, ela, está com raiva de mim, eu falei, não, eu não, sabe, eu moro aqui há 15 anos, eu não consigo ficar com raiva de você, nunca nós brigamos, eu gosto de você, sabe o que eu acho que eu gosto de você? não sei isso, mas eu tenho a impressão que você, ah, a minha empregada falou que a cigana tinha uma bandeirinha, a dela, uma bandeira, aí você, eu não sei, eu acho que a gente tem a mesma cigana, eu não sei qual é a sua, a minha é uma que tem a bandeirinha, foi descoberta, e aí, aí não, aí já está com o pau dentro, agora é entrar, entendeu? Entendeu? Quando ela, falei, agora, aí eu falei, aí ela falou assim, eu falei, agora, já que você, e ela começou a rir, parecia uma bombadinha, pegou nela, aí, aí eu falei, ó, agora, que, eu já te contei, que a gente já, eu vou dizer porque eu deixei a guirlanda lá, é que é uma promessa para ter peru o ano inteiro, aí ela, eu vou fazer também, bom, se desconformou toda, então, por isso que eu chamei terrorismo simbólico, você vai lá dentro, dentro, explode no simbolismo, tem uma outra também, eu estava, mandaram fazer uma coisa para o Oxóssi, que era, que é um orixá caçador, do mato, para eu poder, lá na minha rua mesmo, num pé de carambola que tem, botar umas frutas, e eu botei as frutas assim, só tinha que fazer isso, botar umas frutas num pé de carambola de tarde, nada mais, eu até cantei uma música lá, que eu achei que pegava bem, para o negócio, achar esse filho de Emanjá, fiquei cantando, botando aquilo, estava uma tarde linda, vem um carro, o carro me olha, me olha, e não satisfeito, em olhar ostensivamente, deu a volta, para parar com a janela na cara, uma coisa opressora, achar até que era um fundamentalista doido desse, e aí ele, e eu só na visão periférica, sacando ele ali, e estou eu de tarde, aí vou precisar de você, aí eu vou precisar, segura o microfone para mim, aí eu falei, ele assim, com o carão, aí eu terminei, não tinha que fazer mais nada, eu, corre macumba, pegar curioso, corre macumba, pegar curioso, corre, obrigado, desapareceu, quem vai ficar para ver? Enfim, então assim, essas são ações, eu chamo de ações, dentro da vida, é preciso que a gente haja dentro da vida, com cenas, o Gual pregava isso, esse teatro invisível, ele é muito revolucionário, está na nossa mão, então, agora eu vou trazer por último, as duas historinhas de dentro da minha vida, que são de dentro da nossa vida, e aí que a gente tem que atuar, um foi um namorado meu, há pouco tempo, esse namorado, com 35 anos, tal, não sei o que, e a gente ficou seis meses sem se ver, o negócio de, e ficamos sem se ver, aí ele ficava, começou a me retomar, e tal, eu falei, cara, não sei nem por que o negócio não está bom ali, mas, quem sabe, a gente pode ter uma sobrevida, vou chamar ele para um sarau, que aí está todo mundo junto, se não rolar nada, está tudo certo, aí ele chegou no sarau, seis meses depois, o sarau, e eu vi que já não era mais eu e ele mesmo, assim, eu vi, mas tudo bem, o negócio foi rolando, todo mundo cantando lá em casa, duas horas da manhã, ele virou e falou assim, preta, no meu ouvido, vou lá para a nossa cama, que eu estou exausto, hein, eu já tinha tomado uns riscos, falei, você tem cama aqui, sabia, você tem cama aqui, aí ele falou assim, pô, não fala assim, eu sei que, aí ele falou, vem cá, me chamou na cozinha, queria conversar, aí eu falei, querido, a gente tem seis meses que a gente não se vê, a gente percorreu uma distância, então, a gente tem que recuperar essa distância para a gente voltar, lembra como era bom? Por que não é mais bom? Por que naturalmente a gente não está mais junto? Aí eu estou falando, ele ficava assim, eu falando, ele me puxava como queria me beijar, eu falei, não me beija agora não, eu estou falando outra coisa, eu estou falando que nós estamos, eu falei, eu não estou entendendo, você está passando mal, eu estou falando, ele fazendo uma cara de que ele me beijar, ninguém me beija sozinho, gente, que doido, era um outro pessoal na outra cena, que viagem, eu fico chocado, eu não tenho coragem de fazer isso, não, e aí, eu falei, não estou entendendo, eu estou te falando, que nós estamos distantes, que é preciso a gente entender uma distância, que a gente, eu quero te beijar, aí eu falei assim, eu não quero te beijar, eu estou achando que você não está me escutando, ele falou, você não pode considerar que eu posso estar com saudade? Isso é uma atitude de saudade? Eu falei, mas, esse é meu corpo, meu corpo, minhas regras, meu território, aí ele falou, está muito feminaz, eu falei, descobri nosso problema, você é velho para mim, você é velho para mim, um cara jovem, com 35 anos, mas velho para mim, me chamou de feminaz, e bruxei para sempre com ele, porque, é igual quem fala, hoje em dia, os meninos novos, a gente não sabe o que é assédio, sabe? Gente, consensual, quem duvida do consensual? Eu, hein? Assédio, que não é consensual, pronto, simples assim, ora, ora. Bom, e aí, essa é uma história, outra história, foi um cara que eu tive uma história com ele, não sei o que, a história é ótima, e, mas aí, foi muito engraçado, eu vou contar a história com as coisas que a história tem, e aí, eu não sabia, eu, primeiro, eu fiquei, quando eu conheci ele, ele foi ver a peça, que eu estava fazendo, e quando terminou, a gente foi com uma amiga minha beber em um lugar e tal, e ele foi na frente, e eu perguntei, o que você faz? Ele falou, eu sou cantor, aí eu falei, canta uma música para mim, ele cantou, e eu comecei a chorar, que tão linda que era a voz do filho da puta, linda, ai meu Deus, eu chorava muda lá atrás, para ele não perceber que chato, não conhecia o cara, aí ele, acho que percebeu, cantou outra, aí, e eu falei, esse cara está meio afim de mim, será que esse cara está afim? Fiquei em dúvida, e passou, aí, encontrei com ele de novo na noite, não aconteceu nada, eu falei, eu estou enganada, esse cara não está afim de mim não, infelizmente que eu adoraria, passou, aí, ele falou, eu quero ser seu aluno, foi lá ser meu aluno, e não ia embora, acabava a aula, ele ficava até as quatro da manhã, e conversava, e ria, e tocava violão, e não ia embora, eu falava, Júlio, vai embora, todo dia, depois da aula, esse cara ficava, eu percebi que ele não estava afim de mim mesmo, virou meu amigo, eu botava qualquer, quando o pessoal ia embora, eu falei, peraí, você vai ficar indo, eu presto, eu botava qualquer vestido, qualquer coisa, porque ele virou meu coleguinha para mim, saiu da minha, da minha, digamos, do meu mercado, da minha, então não estava nessa, meu amigo, um dia, meu aniversário, ele começou, ele é músico, segura a festa para mim, preta, segura a festa para mim, eu falei, que coisa, quatro horas da manhã, eu estou, chegou quatro horas da manhã, chegou tudo lindo, com flores, não sei o que, foi ficando, foi ficando, e eu estava exausto, ia fazer 24 horas que eu estava acordado, tinha acordado muito cedo, nasci dia 2 de fevereiro, acordo muito cedo, fazia um monte de coisa, e ainda fiz a festa, e aí, eu falei, eu falei assim, estou achando que é sobre mim, que estão falando, aí, eu sei, estou terminando, aí, é a última história, aí, o que aconteceu, é que o cara, aí, aí, ele falou, pede um táxi para mim, meu celular está, descarregado, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não sei nem onde está meu celular, eu estou, vai fazer 24 horas, que eu estou acordado, dorme aí, tem quarto aí, dorme no quarto de hóspede, aí, eu estou exausto, tá, aí, ele foi para o quarto, tal, eu fiquei no meu quarto, deitado, apaguei, aí, eu falei, quer tomar um banho? Deu uma toalha, aí, bateu na porta no meu quarto, veio, amarrado aqui, com o nó na frente, aqui, da toalha, aí, bateu na porta, e falei, oi, aí, ele falou, vim te dar um beijo, de verdade, seu aniversário, um beijo maravilhoso, e aí, e eu estou sentindo aquele nó, eu falei, esse negócio, achei o nó duro, isso não é nó não, eu conheço o nó, isso não é nó, pensei, e estava certa, e aí, aí, eu falei para ele, olha, meu amor, eu estou exausto, eu não tenho a mínima condição de me interagir com nada nesse momento, eu preciso descansar, e ele dormiu lá, dormiu lá no quarto dele, não aconteceu nada, depois, no outro dia, a gente começou a namorar, e ficamos, nos íamos nesse carnaval, ficamos nesse carnaval juntos, isso deve ter uns dois anos, bom, aí, o que aconteceu? Ele veio, voltou para a aula, um dia, depois da aula, e falou assim, eu quero falar com você, não sei como é que, não quero que você se envolva, eu sou um cara, adoro você, estou adorando nossa história, mas eu sou um cara, que, sou uma galinha, eu como sua amiga, enquanto você vai no banheiro, eu não presto, então, eu não quero, eu não quero levar um expor da Elisa Lucinda, então, pelo amor de Deus, eu quero que você saiba, eu estou falando, porque eu não quero que você se envolva, isso é de um lugar, gente, mulheres, isso é de um lugar, arrogante, machista, isso é muito comum, eu não quero, não sei o que a pessoa pensa que ela, eu falei para ele, sabe o que eu acho? Eu não gosto de dar nome às coisas, antes das coisas acontecerem, eu não sei nada de nós, eu sei que está gostoso, eu quero mais, mas assim, mais nada, você não sabe de onde vem meu coração, você não sabe por onde ele anda, o que aconteceu com ele agora, entende? O que é o que passa nesse território, então, deixa rolar, aí ele foi resolver ficar lá em casa, adorou a resposta, e tal, e ficou lá em casa, duas horas da manhã, ele está tocando violão na varanda, toca a campainha, varanda do meu quarto, toca a campainha, tocou a campainha, ele ficou, quem é? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar, eu não sabia que você ia dormir aqui, a gente não tem nada, agora eu só te peço uma coisa, se esconde ali, porque eu vou ter que desenrolar, eu não posso deixar essa pessoa lá embaixo, aí ele falou, não, Elisa, você me desculpe, para mim não vai dar não, eu não vou me esconder, eu acho, eu falei, você está na minha casa, você me desculpe, eu não esperava você hoje, eu gostaria que você me ouvisse, eu tenho que resolver isso, por favor, ele ficou pálido, falou, que constrangimento, aí eu saí, voltei, ele, e aí? Eu falei, era o cara da farmácia, eu sempre soube que era o cara da farmácia, mas eu não podia perder aquela oportunidade, se eu tinha uma campainha que ia tocar, você está entendendo o que eu chamo de cena da vida? Uma lição ótima, bem-vindo, meu filho falou, mãe, bem-vindo ao machismo do ano de 2017, era 17 mesmo, então é isso, ele levou um susto danado, uma inversa, desconstruir, desconstruir, e a mulher não tem que ficar nesse lugar de pedinte, que história é essa? Quem falou, meu bem? Entende? Ele levou um susto, um susto imenso, e já mudou tudo, aí já queria namorar, já pirou, é claro, então assim, eu estou só te dando, quero botar umas minhocas na cabeça de vocês, quero ir embora daqui, com a certeza de que vocês se considerem personagens, não personagens fora de vocês, quem é você? Quem é o seu personagem? Qual é a sua? Qual é a sua performance? Quem é você? Qual é? Qual é a tua? De que lado você está? Que tambor que você toca? Para que lado que vai a sua parada? Você é racista? Qual é a tua? Quem é o seu personagem? Qual é o seu texto? O que a gente fala, nada mais, nada menos que o texto do nosso personagem, da nossa vida real. Quem é? Qual é a qualidade do seu texto? Está há 40 anos contando a mesma piada? Entende? Dá uma olhada no seu arsenal de palavras. Está fraco, igual tem gente que é fraco de cálcio, está fraco de adjetivos, aí lê, lê poesia, então é isso, eu queria que essa potência acendem em vocês, uma potência transformadora que a gente pode a cada momento, a cada momento, a cada vez que você vir uma criança babando num tablet, não se omita. Não dê tão nova, uma criança, os amigos estão ficando de idiotas, com o celular na mão, não se omitam, não se omitam, tudo é verdadeiro e pulsante e tudo está valendo até a hora da morte. E o teatro parece isso, esse perigo, esse perigo, esse, esse, essa vida pulsante, sem isso a gente não quer o teatro, sem isso não acontece. o Amir Haddad fala que tem um grande espetáculo que a gente tem que atingir. Você pode ter 800 mil japoneses com não sei quantas luzes e não acontece isso, e às vezes tem um com banquinho e violão que leva. É um negócio que acontece, que tem que acontecer ali, que ninguém quer ir embora, que ninguém arreda pé e que não tem mágica, mágica não, não tem receita, tem uma parada que tem que acontecer, tem que pulsar. E isso não acontece sem que a gente pulse na vida. Não acontece com robôs, com pessoas marionetizadas, não acontece. Só acontece com quem está vivo, quem corre perigo, se apaixona, corre perigo, o que eu digo é viver, viver mesmo. Não fazer, não regatear a vida, pechinchar. Sempre quando falam para mim, eles fazem mais barato, eu falo, me faça a sua proposta. Eu não me pechincho. Eu não me pechincho, não. Deixo para o outro. Comigo é tudo caro. Caro no sentido do sonho. Entende? Então, eu acho que tem que usar a palavra como um instrumento. Desde o eu te amo burocrático, que se diz no casamento, desde as trepadas burocráticas, sabe? Tudo isso que faz nossa vida virar essa angústia que acaba em rivotril. Sabe? Eu não tomo remédios para dormir e me orgulho disso. Minha pilha acaba, como uma de uma criança. porque também meu dia é animado. Aproveito, carpe diem. Da foda vinde-se. Eu vou terminar com esse poema meu, do livro Vozes Guardadas. A mulher subindo a ladeira a pé, levando ao colo o filho, amadinho, pesadinho e amado. Foda. Uma mulher amando outra mulher. É foda. Um homem em paixão por outro homem. É foda. Um dia a moça deu para o outro a macia rosa. Da deliciosa noite de amor brotou menino. É foda. Um entra dentro do outro e habita o mundo. Foda. Nome do pequeno encontro. Coisa gostosa que nunca... Nome do profundo encontro. Coisa gostosa que nunca sai de moda. Foda. Palavra pequena e benta. Não sei por que incomoda. Mente quem nega o que a vida é. Foda. Valeu, Elisa Lucinda. Foi foda ter você aqui. Obrigado.